Boa tarde, meus amores. Sejam muito bem-vindos ao nosso Sem Censura dessa segunda-feira muito especial. Eu digo especial porque ontem nós, brasileiros, vivemos um dia de perplexidade, de alívio e também de esperança. Seis anos e dez dias depois da morte da vereadora do Rio, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, a justiça começa a ser feita com a prisão dos suspeitos de serem mandantes desse crime bárbaro. E foi estarrecedor ver que três homens que deveriam estar ao lado da justiça para proteger nós, cidadãos, são acusados de andar de mãos dadas com a criminalidade. Os irmãos Domingos Frazão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, o Chiquinho Brazão, deputado federal, foram presos, apontados como mandantes, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que investigava o caso na época, foi preso, suspeito de ter planejado o crime. É. Para ajudar a gente a entender como tudo isso foi articulado, está aqui o presidente da Embratur, ex-deputado estadual e federal, grande opositor às milícias do Rio e amigo da Marielle, Marcelo Freixo. A desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Andréia Pachá. E também vamos conversar com a jornalista Fernanda Chaves, ex-assessora da Marielle, que estava no carro com ela e sobreviveu ao atentado. A Fernanda é a única testemunha do caso. E um outro assunto de hoje também são as chuvas que caíram nos últimos dias em várias cidades brasileiras e deixaram todos nós em alerta máximo. O professor especialista em gerenciamento de riscos da Universidade Federal do Rio, Gustavo Cunha Mello, vai explicar para a gente como as autoridades e a população devem se preparar para evitar o pior nessas tempestades. E fechando a nossa bancada, o nosso querido debatedor Milton Cunha, psicólogo, professor universitário maravilhoso. E você, você pode participar do nosso bate-papo e você é fundamental. Por favor, é só usar a nossa hashtag sem censura ou manda mensagem pelo nosso WhatsApp, prefixo 219-9903-5329. Vou repetir, prefixo 219-9903-5329. E eu começo com você, Freixo, que era muito, muito próximo da Marielle, trabalhou com ela, um opositor ferrenho às milícias. Eu queria saber como é que foi para você essa notícia ontem, meu Deus do céu. Eu pensei, eu te juro, eu pensei muito em você, porque, meu Deus, ele deve estar. Porque se nós todos ficamos estarrecidos, assim, como é que foi quando você recebeu essa notícia ontem? Boa tarde, Cícero. Obrigado pelo convite a todos e todas aqui. Prazer estar aqui no meio de tanta gente que eu gosto tanto. Foi muito duro, né, assim, porque, claro que é um alívio. São seis anos esperando uma resposta sobre três perguntas, né? Eu sempre dizia que não eram duas perguntas, né? Quem matou, quem mandou matar e quem não deixou a gente chegar, na verdade. Porque tinha uma terceira pergunta que, ao longo do tempo, começou a se tornar uma... Passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Então, é quem matou, quem mandou matar e quem não deixa investigar. Sim, quem destrui, né? Essa era uma terceira pergunta que foi respondida nesse domingo. Pra mim, particularmente, foi muito duro. Porque eu, no sábado à noite, né, tava em casa pensando muito, assim, eu... Por acaso, assim, essas coisas da vida, né? Assim, tinha um material de ex-campanha, as minhas, que estavam guardados com assessores e tudo, e que eu recebi uma caixa com várias fotos. E nessa caixa que eu abri no sábado, tinham várias fotos do meu irmão, que eu abri no sábado. O meu irmão Renato, que foi assassinado pelas milícias, ele tinha 34 anos, e ele faria, no dia 24, no domingo, né? Ontem, ele faria 52 anos, né? E no sábado, eu abri essa caixa, né? E tinham muitas fotos. Fotos dele com a minha filha pequenininha, né? Então, assim, aí eu... Aquilo me deu uma sacudida. Porque não tem jeito, por mais que... Você sabe disso. Por mais que o tempo passe, isso fica guardado no lugar de uma emoção que só você sabe o que é, né? Então, isso vai, isso volta. Tem ano que você está mais forte, tem ano que você está mais ou menos. Tem dias, tem... Ser humano, né? É um minuto. Então, isso vai... Ninguém é feito o tempo inteiro da mesma coisa, né? Então, no sábado da noite, eu estava meio... Eu estava meio... É, impressionante, assim. Mexido, né? Estava meio assim, eu peguei, eu fotografei, mandei para a minha filha, falei, olha aí, ó. Seu tio. Você com seu tio, amanhã ele faria 52 anos, né? Então, eu fui... Sei bem como é que é isso. É. Aí, eu fui dormir meio mexido, assim. E a gente... E, às vezes, a gente precisa ser durão, precisa ser forte, precisa ser tudo, mas a gente sabe dos limites que a gente tem o tempo todo, né, Milton? E aí, eu fui dormir seis horas da manhã, toca meu telefone. Como ninguém liga para ninguém seis horas da manhã para dizer eu te amo, né? Eu já sabia que era problema, né? Ai, meu Deus. Aí, seis horas da manhã, toca meu telefone e olhei de onde vinha a ligação. Falei, pulei da cama, falei, o que está acontecendo? Aí, falou, ó, operação, já prenderam e aí eu levantei. Enfim, aí começa a loucura. Aí, sete e pouca da manhã, eu já estava falando, estava no ar e aí foi o dia inteiro. Não deu nem tempo de respirar. E com aquele negócio do meu irmão lá dentro, guardado no mesmo dia, né? Essa coisa do seu irmão, Marcelo, desculpa te perguntar uma coisa mais íntima assim, mas essa dor do seu irmão que aconteceu com ele, te levou a esse combate às milícias? Apesar da sua postura, obviamente... Não, é republicana, claro. É, mas te levou também? Não, olha, eu acho que o André vai entender muito o que eu estou dizendo, assim. A gente, esse é um Brasil que, até hoje, precisa deixar muito clara a diferença de justiça para vingança, né? Isso não é muito claro no nosso mundo republicano. O nosso mundo é muito mais justiceiro do que justo. A gente procura muito mais o justo ao longo da república, ao longo da história, né? A gente foi muito mais justiceiro do que justo. Então, isso não é um detalhe na história do Brasil. Então, a vingança é um elemento muito comum na vida da história do Brasil. E quando o meu irmão é brutalmente assassinado, meu irmão tinha 34 anos, ele foi assassinado por uma questão absolutamente banal, como a Marielle foi assassinado por uma questão... Porque se mata por questões banais, né? Porque muita gente fala assim para mim, mas você acha que isso é razão para matar? Eu falei, olha, eu nunca vim saber qual é razão para matar porque eu nunca pensei em matar ninguém. Então, para mim, não tem razão para matar. Então, essa escala, para mim, é muito difícil. Então, assim, é banal. Na pior das hipóteses, legítima defesa e olhe lá. É isso, legítima defesa é para isso. Agora, meu irmão era síndico de um condomínio popular. E ele, em uma série de novos moradores, ganha eleição para síndico. E ele vai fazer uma moralização do condomínio, porque era um condomínio grande desses apartamentos populares. E eles vão moralizar o condomínio, né? Então, tinha uma série de roubalheiras, desvios, etc. E tal, era muito correto. Uma das partes complicadas era a segurança do condomínio, né? Isso em Niterói. E ele fala, olha, ele chama os seguranças, que eram todos policiais, e fala, olha, vocês não podem receber os que estão recebendo. Em dinheiro, por fora, não tem contrato, não tem empresa. Isso não vai continuar assim. Vocês vão abrir uma empresa, eu vou contratar, vou contratar a empresa de vocês. Mas vocês vão abrir uma empresa, eu vou contratar, vai ter um contrato regular. Os caras falaram, isso nós não queremos, isso não interessa para a gente. E a minha irmã falou, olha, não há hipótese. Ou vocês regularizam, ou a gente mata. Ou a gente resolve de outra maneira. E o meu irmão falou, olha, não adianta. Mandou os caras embora. Eles entraram na justiça, um ano depois foram julgados, perderam a causa, em seguida o meu irmão foi assassinado. Então, meu irmão é assassinado por essa lógica das milícias, por esta razão. E como se não bastasse esse crime organizado, eles começam a eleger... É isso, a milícia é isso. Representantes, município, estado e federação. Pegaram os assassinos? Então, nunca. Nunca. Eles, a gente sabe quem são, porque eram os policiais de lá. Sim. É, alguns estão no mundo do samba, depois eles falam. Mas é um problema no Rio de Janeiro. E isso foi em 2006, Cícero. Em 2008 você abriu a CPI, não foi? Então, em 2006 eu era candidato a deputado. Sim, é verdade. Ele morre no meio da campanha, ele morre em junho de 2006. Nossa. E aí é no meio da campanha, e aí eu sou eleito. E quando eu sou eleito, vários milicianos foram eleitos também deputados estaduais. Natalino foi eleito. Estou falando isso porque ele já foi preso, deve estar assistindo. E outros foram eleitos, outros milicianos foram eleitos. E quando eu entro na CPI, eu falo... 2008 isso, né, Marcelo? 2007. Ah, foi 2007? 2007. Aí, 2007, a primeira coisa que eu faço é... Eu tinha um dever comigo, de consciência. Claro, pessoal. Eu falei, eu não posso estar no poder legislativo, que é isso que o Mil está dizendo. O que acontece com a milícia? Eles dominam condomínio, eles dominam gás, eles dominam luz. Eles têm um domínio militar e econômico de uma região e transformam isso em domínio eleitoral. E isso só o Rio de Janeiro tem no Brasil. Isso, tráfico, violência policial, tem no Brasil inteiro. Violência, corrupção tem no Brasil inteiro. Agora, milícia, assim, um crime que organiza um território, que explora economicamente e que transforma isso em reduta eleitoral, é o Rio. Porque a milícia não é uma facção que nasce do cárcere, como as facções do tráfico. A milícia nasce do palácio. A milícia é quando a política se utiliza da polícia para dominar um território, para ganhar dinheiro e para eleger a gente. Isso é máfia. Isso é máfia. A gente denuncia isso e pede uma CPI em 2007. No terceiro dia do meu mandato, eu apresento a CPI da milícia. Era um dever que eu tinha com a memória da minha família e do meu irmão. Claro, claro. E, óbvio, não foi aprovado, né? Então, ficou um ano e meio. Até que o jornalista de jornal O Dia, vocês vão lembrar disso, foram barbaramente torturados na favela do Batam. Foi, me lembro. E isso virou um escândalo, a imprensa inteira caiu para dentro. E aí, quando a imprensa cai para dentro, fala, olha, tem um pedido de CPI de um maluco lá, que está parado e engavetado lá, né? E aí, eles têm que abrir a CPI. Como eu tinha proposto, eu tinha que ser o presidente, porque o regimento diz isso. Graças a Deus. E aí, ninguém assinou comigo. E aí, eu fui... Ninguém assinou com você, né? Ninguém assinou. É. E aí, eu fui o presidente. A gente monta um grupo de deputados que tinha, um bom grupo de deputados. Estava o Gilberto Palmares, a Cidinha Campos. Tinha outros deputados que vêm compor a CPI. A gente monta essa CPI. A Marielle já estava mocinha. E aí, a Marielle era a minha assessora. Sua assessora, já estava mocinha. A Marielle coordena a minha campanha em 2006, na favela da Maré. E ela vem junto com a Renata, indicadas pelo coletivo da Maré, para compor o meu mandato. E aí, eu assumo a Comissão de Direitos Humanos, virei presidente da comissão. E a Marielle, ela se torna coordenadora da Comissão de Direitos Humanos. Esse era o grande coletivo da Marielle, né? Sim. O grande coletivo da Marielle foi o mandato, onde ela cresceu, onde ela construiu, onde ela... A Comissão de Direitos Humanos foi a grande escola da Marielle. Foram 10 anos onde a Marielle esteve dentro da Comissão de Direitos Humanos. Ela só sai dali e eleita vereadora. Sim. E pronta para fazer uma vida inteira. Só que interrompida com um ano de mandato, né? Agora, Freixo, essa tria de crime, quer dizer, milícia, né? Política e polícia, né? Isso abre o relatório da CPI. É, isso abre o relatório, você criou essa tria de, assim, e, assim, ontem a gente viu bem isso, né? Exatamente. Em 2008, a gente abre a CPI dizendo, crime, polícia e política não se separam no Rio. Crime, polícia e política não se separam no Rio. É verdade. Que é isso. É a política, usando a polícia, dominando o território. Não tem milícia no Leblon, vai. Não tem milícia no Jardim Botânico. Não tem milícia... A milícia está onde? A milícia lá na Zona Oeste, da Rio de Janeiro. Toma a Zona Norte e hoje está na Baixada inteira. E se espalhando pelo interior, mas a milícia tem endereço, né? E tem uma outra frase importante, Andréia, que a gente utiliza, que na época se utilizava muito uma expressão que era Estado paralelo. Estado paralelo, Estado paralelo. E a gente fala o seguinte, ó, não é Estado paralelo, é Estado leiloado. Só tem um Estado. Não tem dois tribunais de conta. Não tem dois poderes judiciários. Não tem duas Assembleias Legislativas, ainda bem. Não tem, só tem uma. E uma só é o Estado que fornece. Em alguns lugares, o Estado opera para o crime. Na época que a gente investigou a CPI, a merenda escolar, naqueles bairros, era controlada pela milícia. Meu Deus do céu. O diretor do hospital era indicado pela milícia. Que Estado paralelo é esse? O Estado é o próprio Estado. O Estado era um Estado miliciano. que o cara, o dono da milícia, o dono da milícia da Zona Oeste, ele era policial civil, ele era deputado estadual e era dono da milícia. Tem um vídeo sensacional na internet, que é uma inauguração de uma obra da CEDAI. Quem inaugura a obra é o dono da milícia, que chama o governador, que era o Pesão na época. É sensacional. E isso está filmado. E ele fala, atenção na minha comunidade. E ele é deputado estadual, dono da milícia, inaugurando obra na Zona Oeste. Então, é esta promiscuidade que se tornou regra no Rio de Janeiro. E é uma máfia estabelecida. Então, você contrariar isso é um negócio muito duro. Quando a gente chega em 2024, nesse Domingo de Ramos, e que a gente vê o seguinte, quem é que mandou matar a Marielle? Um membro do Tribunal de Contas. Do TCU, exatamente. Um membro do Tribunal de Contas do Estado. Um deputado. Um deputado federal. Federal. Irmão dele, que na época era vereador. E o delegado. E o chefe da polícia. A polícia civil. Três agentes públicos. E que tinham orientado que matassem em tal hora, tal lugar, para que não fechasse o círculo. Para obstruir toda a investigação. A certeza da impunidade foi total. Com certeza. Porque, imaginei, já tinham certeza da impunidade, porque na cabeça desses caras, matar uma mulher preta da favela não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Matar uma mulher preta da favela vai dar em quê? Na cabeça deles é isso. Freixo, você... O Marcelo disse, que quando ligaram para ele, me informando que mataram a Marielle, né? Quando ela foi morta. A primeira pessoa que ele ligou para pedir ajuda, gente, foi exatamente o delegado Rivaldo, hoje suspeito de planejar, de arquitetar o crime. A nossa equipe resgatou um trecho da coletiva de imprensa em que o Rivaldo prometeu, ao lado do Marcelo, olha que doideira isso, gente, que a polícia civil iria buscar a resposta para o crime. E disse, inclusive, que era amigo de Marielle. Ai, meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada, por favor? Nós estamos diante de um caso extremamente grave, que atenta contra a dignidade da pessoa humana, que atenta contra a democracia. Eu quero dizer também que a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai adotar todas as formas, possíveis e impossíveis, para que seja dada uma resposta necessária e suficiente a esse caso gravíssimo. E eu também quero dizer para todos que, além de todas as características que, efetivamente, tinha a Marielle, ela tinha um aspecto muito importante. Ela era minha amiga. Ai, meu Deus do céu, Freixo. Caramba, a sensação é que dá que a gente está sem segurança nenhuma, né? Imagino o que você deve... Eu não tinha visto esse trecho, mas... Você não tinha visto? Não, não lembrava. Esse trecho, eu lembrava da coletiva e tudo, mas eu não tinha visto de novo. Mas tu olha esse incrédulo para isso. O teu olhar ali, meio sem entender nada e dizendo... Mas até ali confiando, né? Aquele ali era o dia seguinte à morte. É. Aquilo ali. Aquela cena é o dia seguinte da morte. A gente estava sem dormir, né? Porque a morte acontece nove e pouca da noite. Eu sei porque era jogo do Flamengo. E eu e Marielle, a gente era muito flamenguista, né? Era, não. Somos. Somos, exato. Isso a gente leva para outras vidas, né? E a gente, eu... Tanto é que a gente estava em casa, né? Toca meu telefone a primeira vez, era o Arley, que era... Foi meu assessor e era assessor da Marielle. Porque quando a Marielle ganha a eleição, ela pega um monte de gente da minha assessoria e leva para dela, né? Eu reclamava a besta disso. E ela leva um monte de gente meu, da minha equipe, para a equipe dela. Porque, claro, a equipe ia ser, né? De onde ela vem, que era a nossa equipe. E ela monta lá. E o Arley está me ligando, me ligando, me ligando. E eu não atendi, porque eu jurava... Que era sobre futebol. Que era sobre o jogo. O Arley era o flamenguista roxo. Eu falei, o Arley está me ligando para falar de Vini Juni, estreia do Vini Juni no Flamengo. Ele estava me ligando para isso. E a gente estava no meio de uma conversa. E aí, quando eu olhei três, quatro ligações do Arley, eu falei, gente, não é possível, né? Aí eu peguei o telefone, era a notícia do assassinato da Marielle. Que a gente não... Assim, a Marielle não tinha nenhuma ameaça sobre ela. A gente não tinha essa... Não tinha nada. A Marielle não estava em... Não tinha suspeita, né? Eu tinha feito a CPI, tinha feito um monte de coisa. Você é... Ela não. Ela não. Ela estava eleita um ano. Um ano exercendo a vereança. Um mandato brilhante, alegre, para cima. Um mandato muito vinculado à questão racial, à questão das mulheres. Das mulheres, exatamente. Então, assim, fundamental, importantíssimo. Mas era esse o mandato da Marielle, assim. Tanto é que, na hora, balearam o carro da Marielle, eu achei, na hora que eu recebi a notícia, que era o assalto, ou alguma coisa que pudesse ser desse tipo. Uma coisa premeditada, né? É, e a gente vai para lá, no lugar, e quando eu recebo essa informação, não tinha certeza se ela estava morta, assim, balearam o carro, aí uma confusão danada, até que o marido da Fernanda, o Marcelo, me liga, né? A Fernanda Chaves. A Fernanda Chaves, vai participar aqui daqui a pouco. E o Marcelinho, que é o marido dela, né? Que me liga, né? E aí ele fala, você já está sabendo, Xará? Eu falei, cara, mais ou menos. Sim, eu já estava me arrumando para sair de casa, né? Aí eu falei, o que houve? Ele falou, cara, balearam o carro da Marielle. Eu falei, cadê a Fernanda? Ele falou, não, o Fernando está aqui do meu lado. Eu falei, cadê a Marielle? Aí ele falou, Marielle está dentro do carro. Quando ele falou, Marielle está dentro do carro, é que eu... É porque o Arlene não sabia. Aí eu falei, como assim está dentro do carro? Que aí eu entendi que ela... Porque em nenhum momento caiu uma ficha que ela pudesse estar morta. É, você pegou e ligou para o Rivaldo imediatamente? Aí eu falei, eu falei, eita... Aí eu falei, bom, onde é que está o carro? Aí me disseram, mais ou menos, onde é que era, que é a pedra da prefeitura, né? Aí eu disparei para lá e no caminho liguei para o Rivaldo. Liguei para o Rivaldo. Claro, ele era o chefe, ele tinha assumido um dia antes. Ele foi nomeado um dia antes. Ele era o chefe da Polícia Civil um dia antes. Você acha isso um pouco estranho, não? Muita gente me perguntou isso, assim. Vamos lá, se ele participou... O que diz o relatório da Federal é que ele participou do crime, não só ele bloqueou as investigações, que eu já tinha certeza absoluta. Eles não investigaram, eles não quiseram chegar... Cinco delegados, André, vai. Cinco delegados em cinco anos é porque não quer chegar ao lugar, né? E os delegados... E eu acompanhei o trabalho dos delegados, eram bons delegados. Aí, testemunha nova, surge uma testemunha, brota uma testemunha. Daqui a pouco brota um autor. Daqui a pouco brota, não sei o que lá. Começou a ter um monte de coisa estranha na investigação. E a obstrução de justiça, não é, André? É a obstrução, que já é crime. Que já é crime. Aí eu falei, cara, tem coisa... Mas, para mim, o problema da Polícia Civil estava em não querer investigar. Que, aliás, diga-se a passagem, não investigaram uma série de crimes no Rio de Janeiro. Tem uma série de crimes. Pega aí quantos bicheiros mataram bicheiros, quantos milicianos mataram milicianos, quantos políticos mataram políticos, e não necessariamente uma coisa diferente da outra, né? Essa sopa de confusão que é o Rio de Janeiro. Quantos não foram solucionados à luz do dia esses crimes? Talvez o escritório do crime no Rio de Janeiro seja público, não seja privado. Talvez a delegacia de homicídios do Rio de Janeiro tenha muita relação com o escritório do crime. Então, é isso que também tem que ser investigado. O caso da Marielle destampa um tampão de bueiro. Sim. Que sempre existiu no Rio de Janeiro. E que muita gente nunca teve coragem de meter a droga da mão lá dentro, né? Agora vai ter que meter. Aproveitando que você está falando exatamente isso, que eu concordo 100%. Recentemente mataram, assassinaram um advogado que eu conhecia muito, no centro do Rio de Janeiro. Advogado comum. Na porta da UAB. Advogado trabalhista. O escritório dele era no mesmo prédio onde fica a UAB, no meio da tarde. Dos três assassinos que a polícia... Parênteses, Maré, só o Câmara. Onde fica o Ministério Público e a Defensoria Pública. Exatamente. Dos três assassinos, dois tinham recentemente sido contratados pela Lerge para trabalhar. E o presidente da Lerge até hoje não disse quem nomeou esses dois assassinos pela Lerge. É uma loucura, gente. É desesperador. E outra coisa, a investigação parou. Parou. Quer dizer, eu acho que tem o caso das milícias, mas eu acho que tem uma máfia. Muito superior às milícias, que envolve milícia também, mas assim... É isso. Misturado. E que está embrenhado no judiciário, na Lerge, no governo estadual, em uma série de jogos. E a gente talvez está começando agora com esse caso da Marielle a ver que tem umas coisas muito esquisitas e que ficam paradas e que ninguém investiga. Bateu na Lerge, não se fala mais na imprensa, nesse assassinato. Não se descobre o motivo, nem o porquê. Sabe o que parece relevante? É que a gente vai acumulando atrocidades e vai aprendendo a conviver com essas atrocidades como se fossem normais. E uma vai apagando a outra. Então, é uma avalanche de absurdos e ninguém consegue focar ou identificar nenhum. Então, talvez o final, o início do final das investigações da morte de Marielle seja um sinal muito importante. Isso. Porque é na política e é na institucionalidade que a gente enfrenta a barbárie. Com certeza. Não é na reprodução da vingança, não é na reprodução da violência. Se você tem instituições que dão a resposta, não existe lei que consiga obrigar uma comunidade, um grupo coletivo a não praticar crime. Crimes são cometidos. Você tem uma lei que regula quem comete um crime, vai ser condenado, vai ser julgado. E foi bom, Marcelo, falar isso, que a gente não pode insistir nessa lógica de que vingança é crime. Vingança é justiça. Justiça. Vingança nunca é justiça. O que a vingança faz é aprofundar a violência e é sem fim esse ciclo. Então, quando você interrompe esse ciclo, talvez seja um momento importante para a sociedade perceber do quanto a institucionalidade faz falta para que o grupo social possa conviver civilizadamente. Ninguém precisa concordar com ninguém, ter a mesma opinião com ninguém, mas há atitudes inaceitáveis. Matar uma pessoa é inaceitável, porque a vida é um direito fundamental. A vida é o direito fundamental mais relevante que nós temos. E é mais inaceitável você usar a placa para se eleger. Então, quebrar a placa, jogar a placa no chão com o nome da Marielle foi plataforma para eleger um monte de gente importante. E aí eu te pergunto, tem um tipo de eleitor que acha que o justiceiro está certo mesmo? Tu acha que tem esse voto? Tem, tem, Milton. Isso é muito complexo, né? Assim, desse episódio ali do rasgar a placa da Marielle. Porque é isso, assim, a morte da Marielle vai para um lugar muito complexo, né? Muito. E ela se colocou... A gente está falando da vida de uma mulher, de uma mãe, de uma filha. Assim, tentaram matar a Marielle muitas vezes, né? Eu estava do lado ainda, eu estava no local do crime, né? O corpo dela ainda dentro do carro, quando a primeira fake news surgiu. Primeira fake news, o corpo não tinha sido tirado do carro. Já tinha uma fake news rodando à noite sobre ela. Então, foi para um lugar muito grave, né? E aí, Milton, é muito complicado, porque num lugar que tem milícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, a milícia é uma máfia. Então, ela tem um lado opressor, do controle, da extorsão, e tem um lado que é o centro social. Todo miliciano é dono de um centro social. E por isso que eu falo que é um Estado leiloado. Então, esses caras dominam a vida dessas pessoas completamente, do princípio ao fim. Então, assim, é uma máquina de reprodução de voto também. Essa família brasão foi uma família que sempre teve muito voto, né? Tanto é que é filho, deve ter uns cinco brasões eleitos por aí. O vice-presidente da LERJ hoje é um brasão. O vice-presidente da LERJ hoje é um brasão, que ninguém está falando, mas é um brasão. Eu tenho dois presos, mas tem um monte por aí. Tem um vereador, tem outro. Tem gente por aí, né? Então, assim, é uma máquina de voto também, né? Claro. Então, a gente, aí, conviver com isso e com a psicopatia, porque ontem eu estava diante de uma psicopatia, né? Assim, essa coisa do vídeo que você tinha me perguntado, a gente desviou do assunto. Mas, assim, eu estava ali do lado, sem dormir, né? Do lado de um delegado que era o chefe da polícia, dizendo que ia investigar. Eu estava completamente em outra sintonia e seis anos depois eu descubro, eu descubro, você está no relatório da polícia, que o cara estava envolvido, porque aí ultrapassa as instituições. É loucura isso, né? Ultrapassa as instituições. Isso vai para um lado, assim, se realmente foi isso, se ele realmente foi o cara que planejou, que estava participando da morte, está além das instituições, assim. Eu estou ali, eu estou do lado de um... Se isso foi verdade, se isso for comprovado, se foi julgado, assim, eu estou do lado de um monstro. Criminoso, monstro. Eu estou do lado de um monstro, estou do lado de um psicopata, estou do lado de um negócio que foge as instituições. Agora, eu quero concordar com o André, assim, eu acho que a saída está na política, não está em outro lugar e a saída está nas instituições. Nas instituições também. O que eu recebi de ligação ontem, faço questão absoluta de dizer isso, assim, olha, a milícia matou meu irmão, a milícia matou Marielle, eu me ameaçam a... Não sei quantos anos. Agora, o que eu recebi de ligação ontem, de policial civil, sério, honesto, dizendo Freixo, a gente está com você, a gente não... O que aconteceu não representa a gente, a gente tem seriedade, assim, foram inúmeros. O que eu recebi de ligação de funcionários do Tribunal de Contas, dizendo, nós não somos esse cara. Então, assim, a gente precisa olhar também para as instituições, entender que existem pessoas extraordinárias em todos esses lugares que a gente tem que fazer, conseguir com que essas pessoas falem pelas instituições, né? E não acabar com elas, né? Desculpa te interromper, mas o que você acha que a Marielle ameaçava tanto a milícia? Em que ponto, hein? Olha, eu não acho que... Eu, assim, eu ainda estou me debruçando sobre essa coisa da motivação, né? É. Da família, razão, matar. Eu, honestamente, acho que é um combo. Eu acho que tem um conjunto, acho que não tem uma única razão, né? Acho que eu, por exemplo, fiz a CP das milícias e os caras ficaram, né? Irritados lá comigo, porque era a CP das milícias e outras coisas. Isso é uma razão. Agora, a Marielle, você não tem uma razão, assim. A Marielle era uma parlamentaria excelente, era uma mulher de muito diálogo, muita qualidade parlamentar no trabalho dela, uma pessoa muito respeitosa, né? Uma postura muito clara, né? Há um tempo. E, assim, ela votou contra um determinado projeto? Certamente, porque ela jamais iria votar para o interesse da milícia, assim. Era uma área onde ela atuava, segurança pública e loteamento de terra? Não. O mandato dela não tinha prioridade desses temas. Mas um parlamentar vota no que aparece. O parlamentar não escolhe em quem vai votar. Você tem que votar em qualquer assunto. Você pode ter um assunto que você se aprofunda, que você apresenta projeto, mas você opina sobre tudo. Eu sempre brinco que os parlamentares são especialistas em tudo e nada ao mesmo tempo, né? Porque você tem que votar sobre todos os assuntos. E foi abancada, não foi nem ela que votou contra. Foi abancada. Foi um abancada do loteamento lá, que era do Brasão. E ela sequer fez discurso sobre esse projeto. Porque eu fui olhar. Ela sequer fez discurso sobre esse projeto. Então, assim, eles podem ter ficado irritados com a postura dela, com a postura do partido. Do partido, é. E ter votado contra, pode. O que escolheram era para matar? Aí, assim, eu não estou na cabeça deles. Graças a Deus, eu nunca estarei. Mas aí tem um combo de coisas onde, dentro desse combo, eu tenho certeza absoluta que o fato dela ser mulher, o fato dela ser negra, o fato de onde ela vem. Isso incomoda essa elite corrupta, violenta. A defesa dos direitos humanos o tempo todo. A defesa dos direitos humanos ter feito parte do nosso grupo político que enfrentou. Eu acho que tem um combo aí de coisas que sempre irritaram muito essa elite corrupta. De qualquer forma, ela representa o coletivo e esses homens representam interesses pessoais. É, com certeza. Gente, o Sessura vai fazer uma pequena pausa, é rapidinho. E a gente, depois do intervalo, a gente vai continuar a nossa conversa sobre o desfecho do caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Não sai daí e manda suas mensagens, por favor. Beijo. Hoje, os médicos enfrentam um obstáculo para tratar um pequeno artista. Talvez ele não possa voltar a cantar como antes. Quê? Não vão tocar no meu filho. Não permitam que vocês arruinem a carreira dele. E doutor Ferman também tem um difícil caso pela frente. Delisa, eu já escutei ritmo cardíaco melhor em pacientes de 80 anos. Um milagre, oito da noite. Meu nome é Gliciana, eu tenho 42 anos e eu sou confeiteira. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade. O FIES significou a realização de um sonho. Eu já trabalhava como doceira na época, mas acabei tendo que sair. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então, eu não consegui pagar as prestações. Quando o atendente do banco me falou que eu tinha 99% de desconto, eu nem acreditei. Eu fiquei muito feliz. E agora eu posso continuar investindo na minha família, no meu negócio com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Sábado. O sistema de válvulas e contrapesos consiste basicamente em abrir o gás para o balão descer. Mas, se você quiser fazer o balão subir, basta perder lastro. Santos Dumont. Segunda-feira, o estádio já começa no aquecimento para o amistoso entre Brasil e Espanha. E ainda os gols que movimentaram o brasileirão feminino. Chega mais, estádio é seis e meia da noite, aqui na TV Brasil. E a gente está de volta com o nosso Sem Censura, que hoje não podia deixar de lembrar daquela pergunta que a gente se fez durante seis anos e que ontem tivemos a resposta. Quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes? Os suspeitos já estão presos em Brasília. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O irmão dele, deputado federal Chiquinho Brazão. E o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O delegado é suspeito de arquitetar, como nós já falamos aqui, o assassinato. E como é que fica aquela questão das câmeras? Porque eu me lembro que tinham as câmeras desligadas no local do crime, não é? Na verdade, o que surpreendeu em relação ao Rivaldo ali e outros, né? Ele que foi preso, mas certamente não é ele sozinho, é a informação de que ele teria participado do planejamento e que ele sabia antes. Essa foi a grande surpresa do dia de ontem, né? Agora, eu estou dizendo há muito tempo que essa investigação não investigou. Essa investigação não queria chegar. Para mim, ele teria problemas na obstrução da investigação. E isso estava claro, assim. É isso. Foram cinco anos nas mãos da Polícia Civil. Cinco delegados diferentes. Eu conheci todos eles e acompanhei de perto. Alguns excelentes delegados. Cito o Daniel Rosa. Vou citar nome aqui. Um dos delegados, um dos cintos é o Daniel Rosa, né? Quando começou a brotar um monte de testemunha, que a gente não sabia de onde vinha, esquisito, matéria de jornal, falando de fulano, de ciclândia, mas de onde está vindo esse negócio? Que não tinha nada a ver com o Marielle, grilagem de termos, sei aonde, em Vargas, em um grande. Aí eu falei... E aí ele descartava e começou a andar para um lado que eu achava que era mais correto. Pimba, cai o delegado. Aí eu falei, mas por que caiu? Ele falou, cara, não sei, me tiraram. Aí daqui a pouco entra um outro. Começa a fazer um bom trabalho. Tira. Aí entra... No quinto, eu falei, olha, não querem chegar. Não querem chegar, claro. Aí não pega a câmera, não faz o roteiro do carro, não descobre para onde vai o carro que matou. Tem coisas muito elementares. Se eu... Vamos lá, eu sou professor. Aí eu quero achar, não, mas a partir de hoje você é delegado. Entra nesse caso aqui. Eu faria coisas, sem ter nenhuma formação, que eles não fizeram. Então eu não posso achar que é erro. A gente está aqui com o Gustavo, o Freixo, que trabalha com gestão de risco, e essa coisa do monitoramento de câmeras, você é um expert. O que você achou disso? Não, é nítido quando eu quero enxergar. E aí, voltando ao caso daquele advogado, por exemplo, ele começa a sair na imprensa coisas que não têm nada a ver com a pessoa. Quem conhecia, quem convivia com ele, sabia que ele não tinha nada a ver com o jogo. E aí tentam levar... O jogo do bicho, está dizendo. O jogo do bicho, o jogo de... Mas tu falou das câmeras, como é que funciona isso? E as câmeras é uma forma de você pegar e dizer que não tem isso, não tem aquilo. Ou eu vou lá e apago antes, eu tiro antes, ou eu já sei que naquela região tem câmeras que não funcionam e está planejado para assassinar num lugar onde já não tem câmeras. E por aí vai. Quer dizer, quando essa máfia é organizada, por isso crime organizado, não é uma coisa banal, eles estão todos estruturados, eles já sabem onde tem câmeras. Isso é uma ação, isso é muito claro, claro que é uma ação. Eles vão no nível de detalhe, de saber, ou ali não tem câmeras, ou se tem eu consigo tirar. A gente está vendo imagens aqui das câmeras. Aí tem o lugar exato do assassinato que a câmera... Que não tinha uma câmera funcionando. Não tinha câmera funcionando. Ah, gente. Mas depois não acham o carro. Depois acham o carro, as armas. É, mas aí vamos lá. Aí a Polícia Federal assume, né? Pegando aqui o que o Mil estava falando. Por que demorou tanto? Desculpa, mas por que demorou tanto a federalizar? Então, vamos lá. O caso não foi federalizado. Ah, não foi? O caso não foi federalizado. Porque, vamos lá, federalizar um caso não é tão simples. André, me ajuda, né? André, ajuda, André. Eu nem sou da área criminal. Eu não sou da lei. Ajuda, André. Não, porque assim, até hoje, na história do Brasil, você deve ter dois casos que foram federalizados. Você só federaliza, você só tira da justiça estadual quando se concebe que naquele lugar não tem a menor condição de ter uma investigação. Isso não é simples você dizer. Você dizer que aquela polícia, aquela justiça, aquele Ministério Público, eles não têm competência, eles não podem resolver um caso é quando você... Então, não é assim, não é assim. Federaliza aí. Não é assim. Até hoje, na história... O Ministério Público é quem policia a polícia. É quem controla a polícia. Ele que devia ter dito, está esquisito, está passando muito tempo. Mas tem gente lá que... Vamos lembrar que as promotoras que fizeram um bom trabalho saíram do caso dizendo que tinha interferência. Nós tivemos esse episódio também. Só que é porque é tanta coisa, né? É muita informação, né? Porque a gente acaba, enfim, falhando aqui em algumas lacunas. E esse é o problema. Quando você fala que as próprias instituições têm que apontar a saída delas próprias, quando elas estão tão contaminadas ao ponto de ter alguém que consegue mudar o promotor, mudar o delegado, mudar as pessoas, fica bem difícil corrigir o problema. Sim, por isso que a solução está na política, né? E fica banal tirar a vida de um ser humano por qualquer motivo fútil. Porque não vai dar em nada. Porque não vai dar em nada. Ficou mais barato, mais fácil matar alguém. Olha, a gente está com uma coisa aqui que deu me livre e guarda, mas assim, não sei se tem alguma suspeita aqui, mas o microfone do Freixo não está funcionando. Eu vou fazer um break rapidinho para trocar o seu microfone, tá? Esse microfone, estou adiante agora, está suspeitando de tudo. Olha só, é rapidinho o intervalo, a gente volta já já só para consertar o microfone. Quem é que mexeu no microfone do Freixo? Um beijo, gente, já volta. Troca aqui, por favor. O Brasil trabalha para garantir a segurança do que você consome. Por isso, quando o Fernando diz... Tá no capricho. O Elias seguiu à risca processos rigorosos de controle higiênico sanitário para dizer... Tá certificado. Um trabalho que faz com que o Brasil continue sendo um dos maiores produtores de carne de frango do mundo. Então, não tenha dúvida. Se está inspecionado, está na mesa. Tá seguro. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil. União e Reconstrução. Oi. Essa ligação é para você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, né? Mas também estou sempre aqui para ouvir, acolher, sem nunca julgar. Para você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo. 1-8-0. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 1-8-0. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Liga de Basquete Feminino é na tela da gente. LBF 2024. 11 times. Mais de 100 jogos e muita disputa. Vamos juntas torcer por elas. Sexta é dia de Corinthians enfrentar o Unimed Campinas. Ao vivo, 9 da noite. LBF TV Brasil. Juntas pelo Basquete Feminino. E a gente está voltando com o nosso Sem Censura. A gente deu uma rapidinha, uma paradinha, porque o microfone do Freire estava obstruído. Essa palestração está aqui. Agora a gente estava falando sobre a federalização da investigação. Você estava explicando que não é tão fácil. Exato. Eu queria, por favor, te pedir para você continuar. O Gustavo também estava pensando. É, o caso... Você não federaliza um caso. Você só pode federalizar se desistir a constatação absoluta da impossibilidade de investigação do Estado. Isso não é simples, né? Claro, claro. Então, até hoje, não sei, acho que dois casos só na história do Brasil foram federalizados. O que aconteceu no caso da Mariela é que a Polícia Federal entrou com a concordância da Polícia Civil do Rio de Janeiro e com o governo do Estado, muito pela pressão social. Então, a Polícia Federal não federalizou, mas ela investigou, entrou e concluiu. Então, foi isso que aconteceu no Rio. Foi uma coisa meio Rio de Janeiro mesmo. Agora, é o... Mas isso de um ano para cá, só. De um ano para cá. Não, a partir do governo Lula. Claro, do governo Lula. Então, mas vamos lá. E muita gente fala assim, mas Freixo, eu lembro bem que você, a família, vocês foram contra a federalização. Vamos lá. A Mariela é morta em 2018, no ano da eleição, que deu no que deu no Brasil. Sim. Né? Então, a Mariela foi morta em março. Aí você começa essa investigação, né? Aí tem a intervenção, lembra disso? Lembro, claro. Teve a intervenção. E uma confusão danada. Foi o próprio Braga Neto que deu o nome do Rivaldo. Isso. Aí dá uma... Aí tem a intervenção. Aí tem a eleição em outubro. E ganha a eleição o Bolsonaro, né? Isso, o nome da Mariela, no meio de uma guerra ideológica. De fake news, que nunca fez o menor sentido, né? Aí o Moro se transforma no ministro da Justiça. Isso. Né? E aí, honestamente, gente, vocês acham que eu ia defender a federalização do caso, para o caso da Mariela, no meio de guerra de fake news, ir para a mão do Moro e do Anderson Torres, na Polícia Federal? Mas eu não ia fazer isso nem amarrado. Claro, claro. Claro que eu não ia fazer isso. Aí você fala, ah, mas aí você preferiu deixar com o Rivaldo. Mas como é que eu ia adivinhar? Eu não tinha elementos naquela época para imaginar que isso tivesse sido, enfim, feito também com a paz. Esse elemento não existia. Claro, claro. Eu pego de surpresa, assim. Eu tinha muito problema com a Polícia Civil. Tinha muito problema na investigação. Mas era um mar de fake news e de disputa ideológica sobre a morte da Mariela e que não tinha o menor sentido você jogar para aquele governo federal naquele momento. tanto é que a coisa só muda quando um novo governo, que é o governo do presidente Lula, né, assume, muda a Polícia Federal, coloca a gente extremamente competente. Eu quero agradecer muito ao Andrei, em nome do Andrei, eu agradecer a toda a Polícia Federal, que é o comandante da Polícia Federal. E aí uma equipe correta começa a investigar. Aí em um ano de investigação tem a delação do motorista, tem a delação do Lessa. Se chega ao material, ora, bolas. Em um ano, coisa que em cinco, eles não conseguiram. Agora, uma coisa que eu quero até perguntar para a Andréia, assim, que eu acho que vai dar a alçada dela, mas vê se eu estou correta, Freixo. Seis anos se passaram e agora houve a busca e apreensão de provas nas casas dos suspeitos. Você acha que depois de seis anos ainda dá para se acharem novas provas? Eu não sou especialista em direito criminal, sou da área de família e sucessões. É, sou da área de família, eu sou seis anos. Mas quando você termina uma investigação, significa que o processo criminal vai começar. A partir do que foi investigado, é que o Ministério Público vai oferecer uma denúncia com as provas que tem ali. Se houve uma determinação de busca e apreensão e esse material ainda vai ser avaliado, há possibilidade, sim, dependendo do que tenha no material, da investigação precisar de mais tempo e isso é possível. É possível ter mais tempo para a conclusão caso haja necessidade. Mas como é que a gente vê que o nosso ministro diz que o caso está encerrado? O Lewandowski diz que acabou, está encerrado. É, eu até imagino as cações que leva o Lewandowski a dizer o caso está encerrado. Enfim, eu acho que o caso está encerrado no que diz respeito às perguntas que estavam sendo feitas, né? Quem mandou matar e quem não investigou. Isso se encerra, isso está respondido. Agora, é evidente que se abrem, até por causa do mandato de busca e apreensão, possibilidade de novas informações. Por exemplo, fizeram mandato de busca e apreensão na casa da esposa do Rivaldo, que tem uma empresa que tem uma movimentação financeira muito suspeita. A esposa do Rivaldo, a esposa do delegado. Esse é um dos mandatos de busca e apreensão. Pode ser que se descubra que a delegacia de homicídios foi, na verdade, um grande escritório do crime e que gerou muita grana lavado na casa, pela empresa, onde tem a esposa. Então, assim, eu estou dizendo que pode ser. Estou dizendo que essa é a base da denúncia. Eu estou dizendo que essa é a base da denúncia. Então, assim, pode ser também que outras coisas profundas do Rio de Janeiro venham à tona a partir da investigação do Carlos Amarelli, o que já aconteceu, inclusive. O próprio destino do Adriano da Nóbrega, que foi morto e era um matador, quanto mais, um dos maiores matadores da história do Rio de Janeiro, por quantos homicídios o Adriano respondeu? Por quantos homicídios o Adriano? Todo mundo sabia que ele era um matador. O Rony Lessa tem um depoimento que ele diz que tinha duas encomendas para aquela semana. Era a Marielle e a presidente do Salgueiro. Regina Selle. E ele não matou a Regina, a Regina deve rezar pela Marielle todos os dias, ele não matou a Regina porque a Marielle deu muita confusão e acabou não matando essa senhora. Mas ele tinha duas encomendas para aquela semana. Mas sofreu... Isso é o Rio de Janeiro que a gente está... E o Rivaldo continua negando, né? Ah, imagino que sim. Por isso que eu digo assim, está resolvido o assunto... Não, isso tem que ser julgado, né? Tem que ser julgado, vai... Tem todo um trâmite. Tem defesa, tem um processo. Tem um processo todo. Os denunciados têm direito à defesa, têm direito a produzir prova, tem um processo. Mas o Lewandowski tem certeza de que quem mandou matar está aí. Quem... Quem matou. E quem planejou. Que agora a gente descobriu que tem a terceira pergunta que você falou, como foi planejado isso com o delegado. O Andréia, você postou nas suas redes sociais uma coisa tão interessante, que estou tentando achar aqui. Está aqui, vamos ver onde é que está aqui. Está lá. Olha que eu achei tão bonitinho. Tão bonitinho é ótimo. Achei tão sério, tão bacana, assim, o que eu quis dizer. Justiça não cura a devastação das perdas, mas permite que o luto cicatrize a dor para que a sobrevivência digna seja possível. É. As famílias de Anderson e Marielle devem estar se sentindo assim, né? Você sabe, Cicci, que isso diz respeito a todo o nosso desejo por justiça, todo. É. Porque é inevitável a gente que lida com perdas, especialmente com perdas violentas, eu falando isso para você, se entende. Sim, inesperados. É, é assim, a demanda é por justiça, todo mundo quer justiça. E o que é exatamente justiça nesse contexto? Então, tem o desejo de justiça, que é um desejo de reparação. É assim, será que alguma punição, será que alguma pena vai saciar esse meu desejo de reparação? E eu já te antecipo que eu acredito que não. Não, claro que não. E eu até escrevi sobre isso também quando veio aquele episódio da condenação do Daniel Alves. Uhum. Que todo mundo falava, ah, é injusto, é injusto. Eu falei, olha, não é uma questão de justiça, uma mulher que sofre um estupro, aquela dor é irreparável. Ela não vai deixar de sentir dor com a condenação. Só que quando você pensa na justiça, na perspectiva da atuação do poder judiciário, você entende que simbolicamente tem um limite de aceitação de determinada conduta e você se sente acolhido no teu ambiente coletivo. Então, se vem uma condenação, você fala assim, nossa, cara, eu não estou sofrendo menos, não está doendo menos. Mas simbolicamente o Estado me diz que é inaceitável essa conduta. Isso apazigua o coração de quem sofre a injustiça para garantir a essa pessoa uma sobrevivência. Porque senão a gente morre com as pessoas que morrem. Então, esse papel simbólico da justiça, para mim, é fundamental. Eu tenho um apreço e tenho um respeito absoluto pelo funcionamento das instituições, porque eu acredito que nós somos seres do afeto, da cultura e da civilização. A nossa vida aqui não é uma vida em processo natural. Ninguém sai aqui matando o outro porque está insatisfeito ou porque não consegue mais viver, conviver com as diferenças. A gente criou uma forma de convivência que precisa que essas instituições funcionem, porque ninguém aguenta viver nesse ambiente, ninguém aguenta. Não é possível acordar e dormir achando que nada tem jeito, que está tudo um caos, que é tudo um desafio. Não é, sabe? E eu penso que a maioria dos nossos companheiros e companheiras, dos cidadãos com quem nós convivemos, pensa assim também. E nós temos nos intimidado e temos nos encolhido diante de tanta insanidade. É como se o normal fosse a barbárie, não é a barbárie. Então, quando eu falo desse lugar, eu falo de um lugar, de alguém que tenha preço pela instituição, senão eu não era magistrada, eu escolhi outra carreira. Claro, claro. Se eu escolhi essa profissão, é porque eu acredito de verdade que as instituições, se fortalecidas e se compreendidas, podem dar resposta. Então, não esperem das instituições uma resposta de justiçamento, que ela não virá. E por isso é que é importante a gente falar sobre justiça, entender qual é a função da justiça nesse contexto. E o tempo, né? Claro. O tempo da justiça não é o do justiçamento. O tempo da rede social que você cancela, deleta e tudo imediatamente... Julga sem julgar, né? Não escuta o outro. Então, assim, qualquer bandido tem direito ao contraditório? Tem, e tem que ter direito ao contraditório. Vamos ouvir, vamos ouvir a versão. Vai ter um processo. E no final, simbolicamente, o Estado vai dizer, olha, aqui é o limite, não é possível conviver com esse tipo de... Andréia, como é que tu vê esse terremoto psicológico de você receber na tua casa ou algoz e tu vai descobrir seis anos depois que tu recebeu o lobo em pele de cordeiro? Isso deve dar um tormento, uma loucura. Eu lembrei muito da Glória Pérez quando eu vi esse episódio. Porque eu lembrei da indignação dela dizendo do quanto foi doloroso ela ser abraçada por uma pessoa que tinha matado a filha dela. Então, é uma dor mais aguda, né? Com certeza. Uma dor mais lancinante. Eu fiquei muito... Eu acho que dói mais ainda saber que ele seguiu a vida dele, que ele continuou, morreu recentemente e a esposa dele, à época que ajudou ele a matar a menina, está aí, casada com advogado, não sei se virou advogada e tal. Mas cumpriu pena, sabe? Eu acho que é importante falar isso também. Mas eu acho que essa pena, a pena, sinceramente, minha opinião, como cidadão, não sou dono da verdade, nada disso. Mas eu acho essa pena muito branda no Brasil, você tirar a vida de uma pessoa barbaramente como foi e está aí vivendo normal. A mim parece impunidade, porque a pena que ela cumpriu foi, para mim, muito baixa, muito pequena. Agora, depois dessas prisões de ontem, eu queria perguntar para o Freixo e para você também, André. Se vocês ambos quiserem me responder, eu agradeço. Depois dessas prisões de ontem, vocês acham que a visão, a ótica do governo federal em relação à segurança pública do Rio de Janeiro vai dar uma mudada? Eu gostaria muito. Temos essa esperança, digamos assim. Então, assim, a gente, eu sou professor. É, eu sei. Você me perguntar assim, há 20 anos de sala de aula. Você me perguntar assim, a gente precisa de uma grande mudança na educação no Rio de Janeiro, a educação é um caminho para a mudança? É. Na saúde, a gente teve muito avanço na saúde, mas ainda tem muitos desafios na saúde, no acesso à justiça, na garantia da cultura. A gente pode ficar dias aqui falando de problemas do Rio de Janeiro, mas se a gente não resolver a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, se a gente não meter a mão na cumbuca que diz respeito de qual é o papel da polícia, quem controla a polícia, como é que vai ser a formação dessa polícia, não retomar território, não fizer um projeto para o Rio de Janeiro que mexa e dê centralidade à questão da segurança pública, como diz em uma boa gíria carioca, esquece. Sim. Não é? E nessa de retomar território, o ministro Silvio diz que é um problema fundiário, que é um problema de geografia, que é preciso retomar esses espaços. Você tem, porque se o cara acorda, vamos lá, se em 65% dos territórios da cidade do Rio de Janeiro, a Constituição de 88 não vale, tem alguma coisa muito errada. Ou eu estou brincando? Não. A Constituição vale, André? Não é. A Constituição vale, numa área que tem milícia ou tráfico? A Constituição vale? Você pode chegar para o dono da milícia ou para o dono do tráfico e falar, desculpa, mas o artigo 5º não diz que você pode fazer isso. Você vai durar dois segundos. Então, assim, não vale. Estado paralelo. Não vale. Então, a gente tem... Não existe escritório do crime na Constituição. Não, entendeu? É, não tem... Então, assim, a gente tem que resolver. Então, eu acho que o governo federal, e eu acho que ele tem... O governo federal tem... E eu faço parte do governo federal. Tem ciência absoluta... Graças a Deus. Tem ciência absoluta disso. Agora, eu não defendo intervenção. Eu não defendo intervenção. Porque as intervenções nunca deram certo. É verdade. Nunca deram certo. A gente teve dezenas. Nunca deu certo. Eu acompanho intervenção desde a década de 90. Nunca deu certo. A gente já teve até mais esperança, né? Em alguns momentos, né? A intervenção não funciona. Você tem que ter um governo estadual capaz de um diálogo com o governo federal para que os dois possam assistir juntos, porque tem que ter a ajuda do governo federal. O Rio não vai resolver o seu problema sem o governo federal. Então, o governo do Rio precisa do governo federal para agir. Agora, o governo do Rio precisa ter um projeto para enfrentar o crime e não fazer parte dele. Eu acho que o que aconteceu no caso desse final de semana com a Marielle, a mim me parece como se fosse uma grande tragédia, um grande evento, um grande... Por exemplo, quando cai um avião, puxando o sardinha para a gestão de risco. Quando cai um avião, o que acontece? Você vai investigar o caso, você vai criar normas técnicas para isso nunca mais se repetir. Então, a gente fala no jargão de gestão de risco que a tinta que se escreve em normas técnicas lá da BNT, isso é sangue. Morre um monte de gente, você tem uma tragédia, um grande acidente, choca as pessoas e aí... Não, isso não pode acontecer de novo. O que a gente faz para isso não se repetir? Mas isso serve como uma base da mudança. E esse caso da Marielle, exatamente, tem que servir de exemplo e se vê, isso não pode se repetir, isso não pode estar se perpetuando, seja no caso da Marielle... E se banalizando, porque acaba que banaliza uma hora. Milhões de assassinatos que não são investigados ou que há uma barreira, um constrangimento à investigação, à conclusão dos fatos. Então, algo tem que ser feito. Então, quer dizer, o ruim, no caso da Boate Kiss, por exemplo, aqueles pais que iam lá e falam assim, olha, não é acidente, o acidente é uma... E eu sou radical, porque a palavra acidente no vocabulário brasileiro dá a entender que é algo aleatório, que é algo sem querer. Não é. Ele é construído, ele tem uma série de etapas. Então, se você não bloqueia essas etapas, esse acidente vai se repetir. Então, isso no caso da Boate Kiss, por exemplo, que inúmeras irregularidades e que fiscalizações e o Estado foi omisso e deixou funcionar e não fiscalizou e não... Mesma coisa a gente traz para o crime. Quer dizer, algo tem que ser feito. Pode não ser intervenção, mas algo grave, alguma atitude tem que ser tomada para que a polícia carioca, para que a alerje aqui no Rio de Janeiro funcione e que ela represente a democracia, os atos republicanos, o povo, e não as injustiças e as loucuras que a gente está vendo. Agora, tem um outro dado aqui, eu concordo com você, até porque na questão do meu filho também, aquilo não foi acidente. É. Entendeu? Não era acidente. Aquilo tinha várias questões que... Exatamente. Mas, enfim. Eu queria falar de um outro dado que eu fiquei também pensando nesse final de semana, no dia de ontem, no domingo. O Rony Lessa disse na delação dele que havia sido infiltrado... Sim. Um elemento no PSOL. O Laerte. O Laerte. Quem é Laerte? Essa história é uma bizarrice grande. Mas você vê o tamanho do problema. O tamanho do problema. Realmente, eles infiltraram duas pessoas, não só uma. Um deles é o Laerte, o outro eu esqueci o nome. Eles quem, Marcelo? Bom, agora eu posso dizer porque foi apresentado e quebraram o sigilo, que era a família Brasão. Infiltrou no PSOL, em 2016, ano que eu fui candidato a prefeito, ano que a Marielle se elegeu vereadora, mas não foi só a Marielle que se elegeu. Em 2016, se filia o PSOL, essa figura, que é uma figura da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ligada, agora se sabe disso, ligada à família Brasão. E a função dessa pessoa era mapear. Ali está dizendo que era para mapear as ações da Marielle. Eu acho isso que não faz muito sentido porque a Marielle não tinha nem começado a ser vereadora. Ela é eleita em 2016. Então, se ele filia em 2016, ele não pode estar monitorando a Marielle antes dela assumir. Então, o tempo aí tem um problema, para você entender. Então, na verdade, eu acho que ele entra e ele é infiltrado de fato. Agora, para monitorar, eu acho que as ações do partido ou da oposição, etc e tal, e para tentar ver, olha, saber se tem algum projeto que vai esbarrar na questão fundiária, se vai esbarrar no problema tal. Ele vai lá. Agora, é curioso, porque não era uma figura que vai para a direção do partido, que vai para o gabinete da Marielle. Então, não é uma pessoa que... O que aconteceu com ele? Que está numa... Ele sai logo depois. É uma pessoa muito despretensiosa ali dentro, que se filia, mas nunca esteve numa reunião. Mas é assim que ele não desperta a suspeita, né, Amado? É, mas, por exemplo, ele não estava assim. As reuniões do gabinete da Marielle que decida do gabinete... Ele não fazia parte. Ele não tinha acesso. Então, também é muito precário. Mas no corredor a gente escuta coisa, Amado. É, pois é, mas eu acho que... Suas conspirações shakespearianas. Eu acho que o importante aí é que chegou ao ponto de infiltrar alguém. Eu acho que... Assim, se esse infiltrado foi competente, não foi competente, eu acho que isso é o que menos importa. A questão é, eles chegaram a infiltrar alguém. É esse ponto, né? Eles chegaram a infiltrar alguém. Acho que essa é uma... Deve ser muito difícil pegar isso. Essa é um negócio. Como é que você pegaria? Não tem como pegar. Não tem como. Não tem como. Gente, eu queria chamar agora... Ah, e o sinal caiu da Fernanda. A Fernanda vai entrar daqui a pouquinho, gente. Agora, eu queria perguntar assim para você, Freixo. É que o Freixo... Voltou, voltou. Ela é doida aqui hoje, Jéssica. Parece que... É que o nosso querido Marcelo Freixo tem um compromisso seríssimo. Ele vai ter que nos deixar mais cedo. Então, eu vou perguntar mais para ele aqui. Marcelo, que olha o legado da Marielle. O que essa mulher deixou de tantas coisas? Agora, o Milton, no intervalo, estava falando uma coisa. Que a nossa Che Guevara, né? Se uma coisa deixou... Ela entrou na cultura pop como imagem semiótica, né? Até isso, cultura pop. Você falou muito bem. Sim, amado. Usar a camiseta da Marielle, ter aquela placa em casa... A bandeira da Mangueira com o rosto dela é icônico. Nós desfilamos segurando essa bandeira lá e ganhamos o campeonato. É verdade. Ganhamos o campeonato. Eu queria que você falasse um pouco mais desse legado todo da militância dela. Um pouquinho mais, o que deixou para essa nova geração toda que vem por aí. E para o povo brasileiro também, que está vendo tudo isso. É um exercício muito estranho. Eu estava falando isso aqui antes, aqui no intervalo, assim, porque eu conheci a Marielle e ainda... Eu me permito humanizar a Marielle, né? Claro. Apesar de algumas pessoas não gostarem disso, mas eu acho que é uma insensibilidade, assim. Ah, ela virou um mito. Então, não se pode falar dela com intimidade. Desculpa, eu vou falar dela com intimidade o resto da minha vida. É lógico. Porque eu tive intimidade. Mas ela foi minha amiga, querida. Então, assim, eu vou falar com intimidade porque eu tive intimidade com a Marielle. Então, eu não estou falando de um mito, né? E eu tenho muita dificuldade de pensar nela como um mito, apesar de ela estar virada. E que bom. E que bom que a sua morte, que ninguém queria que acontecesse, não encerrou. Encerrou uma convivência, uma saudade monstruosa. Mas criou-se uma imagem gigante, né? Aliás, os assassinos da Marielle nunca imaginaram que isso fosse acontecer. Eu nunca esqueci de pensar. Nunca imaginaram. A Marielle venceu. Ela venceu. Assim, se tem uma frase que eu posso hoje dizer, é o seguinte, a Marie venceu. Esses caras estão presos. Esses caras, nessa noite, dormiram numa cela de seis metros. Estão na papuda, já não? Estão na papuda. Eu quero que eles vão para o inferno. Eu também. Mas ela... E ela venceu. Ela venceu. Ela é grande. Ela é gigante. Ela está no sonho de um monte de jovem negra, pequena, da favela. Ela está no sonho de um monte de crianças, de jovens que estão na universidade. Ela está em tudo quanto é lugar que tem coisa boa sendo pensada. E esses desgraçados estão na papuda. Então, ela venceu. Ela venceu. Isso a gente tem que dizer. A gente tem que dizer. Esses caras deram um tiro, mataram, tiraram a vida dela, mas ela venceu. Ela venceu. Você tem tudo. Ela venceu. Achei lindo o que você falou. Então, assim, é isso que tem que ficar para a gente, né? A gente não perdeu. A gente perdeu a convivência, mas ela está dentro de todo mundo. Ela está... Ela chegou em quem? Vamos lá. Era o Rio de Janeiro que conhecia a Marielle. O Brasil não conhecia a Marielle. É. Ela tinha acabado de ser eleita. É. Tinha acabado de ser eleita vereadora. Uma parte do Rio de Janeiro conhecia a Marielle e o Brasil não a conhecia. Hoje o mundo conhece a Marielle. É. Hoje o mundo conhece a Marielle. E, desculpa, daqui a 10 anos, ninguém vai saber quem é Rivaldo. Nem quem é Brasão. Ninguém vai saber quem é Brasão. Mas Marielle vamos saber. Onde estão esses corpos, esse apodrecido, ninguém vai saber. Mas Marielle saberá eternamente. Então, assim, é essa a narrativa, é essa a história que a gente tem que... A gente está agora, nesse momento, para trazer para a nossa conversa uma pessoa que é a única sobrevivente desse atentado, a jornalista Fernanda Chaves, que era assessora da Marielle e estava dentro do carro, atingido por vários tiros. Ela teve ferimentos leves, graças a Deus, por conta dos estilhaços dos vidros e carrega o trauma de ter sido... de ter visto a amiga ser assassinada ao lado dela. Boa tarde, querida Fernanda. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Boa tarde, Cíça. Boa tarde a todos os convidados. É um prazer estar no Sem Censura, um programa que acompanha a minha vida jovem, vida de quem queria ser jornalista ainda. É um prazer estar aqui embora para falar de um assunto muito duro, né? É, eu imagino que para você, como para todos nós, mas para você que estava ali em loco, foi um grande trauma, né, Fernanda? Como é que você recebeu essa notícia ontem, depois de tudo que você vivenciou, experienciou ali do lado da Marielle? É, eu recebi ontem a informação de forma... é difícil nominar, né? Mas foi muito chocante, foi muito impactante. Na mesma medida que eu tive, pela primeira vez, uma sensação positiva. Não é positiva, porque nada é positivo diante dessa barbaridade, mas assim, ao mesmo tempo que veio algum alívio, porque isso foram seis anos e dez dias de angústia, de perguntando todos os dias, de você ver que paralelamente acontecia um movimento para atrapalhar toda a investigação, de você ver o governo federal dos últimos cinco, quatro anos, que não deu a devida importância que esse evento merece, né? Esse é um assassinato político que eu ouço dizer que é o maior, né, o mais grandioso, o mais importante evento desse porte no Brasil, desde a redemocratização. Então, depois disso tudo, você chegar a uma entrega traz um alívio. Mas na mesma medida, veio um choque muito grande, né? Quando você sabe do envolvimento das figuras que estão sendo apontadas na investigação, como os pensantes, os que arquitetaram esse crime, é muito impactante e é, sobretudo, perturbador também. Até porque, né, Fernanda, você, como única sobrevivente, teve que conviver muito com o Rivaldo, né? Você teve uma proximidade. Como é que é essa sua relação com ele? Eu não tive exatamente uma proximidade com o Rivaldo, né? Quem atua ali em espaços de direitos humanos, eu faço isso há 20 anos, sou jornalista, sou assessora de imprensa e, desde sempre, atuo em espaços da política, sobretudo da política parlamentar e, sobretudo, em espaços de defesa dos direitos humanos. E quem trabalha nessa pauta no Rio de Janeiro sabe quem é o Rivaldo. O Rivaldo sempre foi uma referência dentro da polícia civil, uma pessoa tida como do campo progressista ali da polícia, uma pessoa de acesso, uma pessoa que sempre respondeu os ofícios, uma pessoa que nunca se recusou a participar de uma urgência pública, uma pessoa do diálogo. Então, eu sempre soube quem era o Rivaldo, mas eu nunca tive uma relação com ele. Agora, vocês mostraram nesse vídeo em que ele fala que era amigo da Maria, a Maria tinha muita emoção com ele, mas não era amiga, né? E agora, a gente revenda essas coisas do passado e começa a perceber o quanto isso é... Nossa, que maquiabélico. É, maquiabélico, né? É, maquiabélico. Então, você sempre soube quem é o Rivaldo, o Rivaldo era essa figura, tida como uma figura da confiança, né? Uma figura que sempre teve em seus discursos o combate, a práticas ilícitas, o combate à violência policial. Era uma figura que você conseguia conversar, né? E, assim, eu tive um contato inicial com ele logo depois que acontece o crime. Na noite do crime, quando eu fui prestar depoimento na delegacia de homicídios, ele tinha acabado de assumir a chefia da policial civil no Estado e a gente teve ali aquele ponto. À medida que a gente foi entendendo que era um atentado político grandioso, caro, muito bem arquitetado, né? Sabendo que haveria a possibilidade do envolvimento de políticos, logo também de alguém da polícia, né? É isso. Viver no Rio é saber dessas possibilidades. Sim. Num crime dessa monta. Então, você tenta encontrar aqueles pontos de confiança. E o Rivaldo era um deles, obviamente, né? Porque toda a vida foi aquela pessoa da interrupção. Então, assim, é perturbador. É estabelecedor, né? Saber que a pessoa da confiança era a pessoa, exatamente, que não só atuou para prejudicar a investigação. Ele estava antes. Ele arquitetou, né? A arquitetura desse assassinato. Isso é inacreditável, assim. É o Rio de Janeiro, né? Isso descortina muito a situação que o Rio de Janeiro se encontra hoje. Fernanda, você acha que... A gente até conversou aqui agora há pouco, não sei se você escutou. Você acha que eles, em algum momento, imaginaram que a morte da Marielle, esse assassinato, tivesse essa repercussão, que a Marielle fosse se transformar nesse gigante que ela... Não imaginaram isso, né? Não, não. Erraram absurdamente, assim. Erraram profundamente. É muita arrogância, né? São muito arrogantes, né? É muita arrogância, é muita arrogância. O Marcelo falou sobre o combo. Eu tenho uma análise que vai muito nesse sentido e que, inclusive, o Andrei, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele também fala isso, sobre olhar para esse crime com um certo... Olhar para um contexto, né? Não olhar para esse crime como sendo uma resposta a uma ação específica de Marielle na Zona Oeste. Ele é um pouco mais do que isso, né? Eu acho que, quando eles pensam esse crime, eles, na verdade, queriam atingir um setor, atingir um campo ideológico fluminense, crítico, mas também do entorno dessa política, né? E aí, eu acho que eles não... Nessa medida de ver quem eles atingiriam, de modo que não gerasse muita repercussão, de que ficasse esquecido muito rapidamente, eles viram, eles giram esse... Para Marielle, eles buscam outras pessoas, mas eles giram a Marielle. Marielle se torna um alvo. Então, eu acho que na hora que eles decidem, eu acho que eles querem chacoalhar o setor da política, eles querem chacoalhar o campo ideológico, sobretudo porque chegaram as eleições logo, né? Era um período pré-eleitoral. Então, eu acho que a decisão por Marielle, ela é, como o Freixo falou, uma decisão que é atravessada por ódio, atravessada por racismo, sexismo. Eu acho que, sabe? A Marielle, aquela negra, abusada, lésbica, favelada, ela vai pagar por isso, sabe? Sem fazer o cálculo acertado do tamanho de Marielle. Muito pouca gente sabia do tamanho de Marielle. Imensa demais, é. Imensa demais. Imensa, imensa, imensa. Que a gente está conversando aqui agora com o Freixo. Agora, você, Fernandinha, depois de tudo que você passou, eu sei que você foi até para um exílio, né? Você ficou com medo. Eu morreria de medo de ficar aqui no Rio de Janeiro, depois do que você passou. Queria saber como é que ficou a sua vida. Como é que você está, assim? A vida, ela vai encontrando, tentando encontrar alguma normalidade, embora não haja, né? Mataram Marielle, o Estado falhou miseravelmente quando não, quando permitiu que isso acontecesse e continuou falhando nos anos seguintes, né? Então, assim, como sobrevivente, você fala do exílio, eu tive que sair do... Porque é isso, o Estado, ele falha o tempo inteiro, né? Ele falha quando ele não consegue evitar esse crime e ele continuou falhando comigo. Eu precisava sair porque quando você não sabe de onde veio, você não sabe do que se protege. Claro. Eu disse esses seis anos. A gente decidiu por uma decisão coletiva, foi uma decisão tomada em família e também junto a pessoas especialistas nessa temática da violência, da segurança. O Freixo participou dessa decisão. Eu fui a convite da Amistia Internacional para a Espanha, numa articulação inclusive da Comissão de Direitos Humanos que era presidida pelo Marcelo Freixo na época, e saí. E passei o tempo que eu podia passar fora como turista, né? E retornei. Quando eu retornei, é isso, é você por si, né? O Estado, ele não te garante. Não garante a tua vida, não garante... É um absurdo. Outro dia alguém falou comigo, você passou para o outro lado do Balcão, né? A pessoa que está sempre ali naquele espaço de defesa dos direitos humanos, lidando com essa temática todo dia, mas na teoria. É a hora que você vira para o outro lado e passa a ser uma sobrevivente, uma vítima. Uma vítima também, né? É. E uma testemunha, é claro. Eu... Medo, medo, medo. Sensação de medo, né? É complexo, são muitas camadas, é a família toda atingida, muitas mudanças, manter a sanidade para poder trabalhar, para poder... É, são muitas camadas. Não foi fácil. Fernandinha, muito obrigada, meu amor, muito obrigada. Te desejo tudo de bom, agradeço muito o seu tempo, a sua dedicação de ter vindo aqui conversar com a gente, tá? Você tá linda, Fernanda. Obrigada, Cícero. Tá linda mesmo. Tá linda, tá linda. Tá linda mesmo. Dá um beijo na Rosa e no Marcelo. Obrigada, obrigada, Marcelo. Um beijo, querida. Fica com Deus. Beijão. Obrigada. Ela traz uma informação, é caro, economicamente, planejar isso. Então, pegando por esse, né, que estrutura que se montou e que precisa de uma dinheirama e de pontas para um desligar a câmera, um não sei o quê, tá? Daí a importância de começarem as fake news para jogar a Marielle em coisas, o tráfico ou não sei o quê, para tentar dizer que esse poder que organizou não vem da política, vem da bandidagem. Isso é uma loucura, Milton. A gente tá vivendo uma sociedade... Primeiro que uma parte da sociedade acha que a gente vive no streaming, acha que a gente vive numa série. Então, você tem que escolher o final, né? Você não gosta dos personagens. Isso é insuportável, né? É insuportável. Então, é insuportável, assim. Não, mas você acha... Porque não seria melhor... Não seria melhor... Para, a vida das pessoas não é um roteiro. A vida das pessoas é a vida das pessoas. Tem que parar com esse negócio de... Ah, mas eu acho que fulano de calma... Ai, que pena que fulano não tem envolvimento. Eu falei, olha só. A vida não é um roteiro, não é uma série. Aliás, as barbáries do Rio viram série e fazem o maior sucesso. O problema é que as barbáries do Rio são vividas por pessoas reais. De reais, é. Reais. E que não são engraçadas, essas barbáries. A gente precisa botar as coisas no lugar. Essas fake news, assim, esse ritmo de você, do justiçamento, esse ritmo da condenação, eu estou dizendo, assim, eu estava no local do crime, junto com a polícia, junto com os amigos mais próximos, chega uma foto de uma moça negra sentada no colo de um rapaz negro, né? Marielle era a namorada do traficante tal. Não era Marielle, não era o traficante. Que doideira. Assim, o corpo dela dentro do carro. Assim, isso é um nível de violência. E essa violência, quer dizer, a gente convive com as redes sociais há muito pouco tempo. Sim. E isso transformou verticalmente a nossa forma de comunicação de uma maneira absolutamente desumanizadora. A gente tem um problema de linguagem. De linguagem, essa linguagem é vertical, ela é imposta e eu não sei, quer dizer, a gente vai precisar cuidar do controle das big techs em algum momento. Porque não é mais possível conviver com a barbárie no ambiente virtual como se aquilo não tivesse impacto na vida real. Nós hoje vivemos isso, a gente tem impacto não só na hora de assassinar a reputação de alguém, de disseminar uma notícia a falta. De ameaçar, eu recebo ameaças. E de minar a credibilidade e a autoestima de jovens e adolescentes. Você hoje já tem um impacto dessa linguagem perversa, macabra, na vida de adolescente que tem abreviado a vida por falta de capacidade. Isso tem uma consequência real. Isso tem uma consequência real. E assim, eu estava conversando há pouco tempo com o Sidônio, que é um especialista de campanhas, etc. A gente chegou a uma conclusão. Eu falo, gente, olha só, é simples. O algoritmo não pode ser mais importante do que a Constituição brasileira. É, lógico que não. É isso. Se a gente entender que isso é verdade, o algoritmo não é mais importante do que a Constituição brasileira. Então, tem que ter lei controlando, tem que ter lei regulamentando, tem que ter lei dizendo o que pode, o que não pode, qual o limite. Tem. É uma dificuldade da lei por causa dos lobbies, mas tem. Mas tem que ter. Por quê? Esse algoritmo está emburrecendo as pessoas, porque tem pautas que não são de direita ou de esquerda, são universais. São pautas da humanidade. É lógico. E as pessoas pegam pautas que são universais e tentam dividir coisas. E polarizar. Por exemplo, um exemplo básico, o que a gente está falando de Marielle, o assassinato da Marielle, não é uma questão de direita ou de esquerda. Ah, ela era da esquerda. Ok, mas porque ela era da esquerda, ela não é menos ser humano do que qualquer pessoa de qualquer país. Nossa, Deus do céu. Então, aí as pessoas, quando rasgam a plata, quando não são respeitosas, elas estão deixando de ser humanas. Exatamente. Porque, ah não, porque ela era da esquerda, ela virou meu inimigo mortal. Isso não é democracia, isso não é humano. Não. E a mesma coisa acontece com o meio ambiente. O aquecimento global, ele não é uma pauta de direita ou de esquerda. Inclusive, o próprio agro brasileiro tem que entender, sendo ele em teoria de direita, que o aquecimento em 3 graus Celsius, as plantas não vão performar, vão morrer. Então, a plantação que ele depende, não vai chegar à eficiência que teria se não tivéssemos aquecimento global. Gustavo, eu quero conversar muito com você sobre isso. Agora eu vou chamar uma interatividade, adoro plantar interatividade. O Carlos Pereira de Natal do Rio Grande do Norte pergunta para o Marcelo Freixo, com todo esse envolvimento de políticos, polícia, justiça com o mundo do crime, eu pergunto, o Rio tem solução? E agora, Freixo? Tem, claro, imagina. Se o Rio não tiver solução, o Brasil não tem jeito, porque não tem Brasil sem Rio de Janeiro. Desculpa, esse problema não é nosso, é só, não é da nossa tribo. Isso é igual a aquecimento global, né? Ou é um problema de violência só no Rio, né? Mesmo assim, o Rio é muito central, gente. O Rio é o cartão postal, o Rio é a porta de entrada, o Rio é a imagem. Agora, é uma confusão? É uma confusão. Eu nunca disse que isso aqui é simples, né? Não é para Madonna, o vídeo dele não é para Madonna. É a confusão mais bonita que tem no mundo, mas é uma confusão. É, porque as outras cidades do Brasil não virem o que virou esse Estado, né? É, agora, eu acho que tem solução, já falou um pouco sobre isso aqui, eu acho que a solução está na política, eleição está nas instituições e está na política no lugar de se entender o que é. Por que eu sempre falei que a amostra amarela é uma amostra política? Porque a política é o lugar da diferença. A política é para você resolver os problemas da polis a partir da opinião diferente, é o lugar da síntese. Da cidade, da polis, né? É o lugar da síntese, é o lugar onde as pessoas... Quando você, por ser diferente, é eliminado, não foi só essa pessoa que foi eliminada, a política foi eliminada. Porque você elimina a oportunidade da diferença. Então, isso tem que ficar claro. Assim, o Rio de Janeiro tem saído, tem eleição agora em 24, tem eleição em 26, que sirva de lição que esse episódio da Marielle faça determinadas figuras entenderem que se pode fazer aliança, se deve fazer aliança, mas não se pode fazer aliança com o crime. É. Mas não se pode chamar de companheiro e chamar para governar quem é do crime. Não pode, né? Tem que ter um corte claro para dizer o seguinte, olha, eu sou de meio de direita, você é meio de esquerda, eu sou de direita, eu sou de esquerda, mas vem cá, vamos salvar o Rio? Vamos fazer um pacto aqui para a gente governar junto e fazer o Rio não ser governado pelo crime? Este é o pacto que o Rio precisa hoje. É lógico. O que o pacto... Não vivemos uma situação de normalidade. Não vivemos. O caso da Marielle, se alguém tinha alguma dúvida, esse caso da Marielle, o Domingo de Ramos deixou claro que nós não vivemos uma situação de normalidade e não podemos normalizar isso. Então, é simples, a gente tem que ter um pacto, um pacto que vai envolver o judiciário, um pacto que vai envolver a classe artística, um pacto que vai envolver a classe política, a população. A gente diz, olha, vamos derrotar, vamos tirar o crime da decisão política? Tem eleição 24 e 26, dá para fazer isso. Agora, se quiser pegar atalho, né? Foram uma eleição, é mais fácil fazer um pacto com fulano de tal. Ele é meio... Não tem meio criminoso, vai? É, não tem. Não tem meio criminoso, não. A gente sabe quem é do crime e quem não é. Então, se faça um pacto sem o crime. Agora, Freixo, o que eu não acho normal é você largar a gente agora aqui assim, a gente... Mas ele tem que... Isso é uma coisa que eu não acho nada, entendeu, querido? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Não só por ter vindo, mas pela luta, por me representar. Você é meu candidato. Sempre foi. É. Obrigado. Sempre foi e sempre será. Obrigado. Obrigada pelo seu tempo e pela luta, viu? E te peço muito perdão, de não ficar aqui, né? Palmas pra você mesmo, querido. É isso, gente. A gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua. Mande suas mensagens, sua opinião, que a gente volta já, já. Tô te esperando. Beijo. Dá um beijo no Freixo, gente. Tchau, Freixo! Tchau, Freixo! A sorte está prestes a mudar para uma atriz em início de carreira. Essa menina é incrível. Bianca é a única atriz brasileira do filme. Olha a responsabilidade, hein? É, Bianca Ventura. Mas eu tenho a sensação de que se eu chegar nesse primeiro galho, eu vou chegar lá em cima fácil, sabe? Como se eu estiver subindo uma escada. Só que eu tô conseguindo, né? Na sessão de cinema, Riscado. Dirigido por Gustavo Pise. Hoje, nove e meia da noite. Você que completa 18 anos este ano. Atenção, o Brasil tem uma missão para você. O Alistamento Militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. E inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Cumpra sua missão. Aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Oi. Essa ligação é pra você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, né? Mas também tô sempre aqui pra ouvir, acolher, sem nunca julgar. Pra você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo. 1-8-0. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 1-8-0. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Relaxadas. Completamente relaxadas. Oi. Eu sou da revista Namastê. A gente queria acompanhar uma aula de yoga. Pode ser? Claro. Vai começar uma aula agora. Mestre. Namastê. Ela já me disse. Eles vão fazer uma matéria sobre como obter a paz. Vieram ao lugar certo. Nada traz mais paz e harmonia do que a yoga. Gente, não, não. Surtadas na Yoga. Toda segunda, 9 da noite. E o nosso Sem Censura está de volta. E você tem que participar, gente. Manda mensagem para a hashtag Sem Censura ou pelo zap 219-9903-5329. Vou repetir, hein, gente. Prefixo 21, telefone 9-9903-5329, tá? Agora eu queria falar dos temporais desse final de semana que, infelizmente, deixaram 27 mortos no Sudeste. A tensão em nível máximo que a gente teve que ter, não é, Gustavo? Verdade. Infelizmente. Mais uma vez. Mais uma vez, né? Mas, assim, essa tensão em nível máximo, pela quantidade de água que caiu, eu acho que se as autoridades não tivessem realmente feito os alertas todos, poderia ter sido pior até, né? Uma tragédia maior ainda, né? Sim, nós avançamos bastante. Eu venho todos os verões para a imprensa para reclamar de diversas situações e que a gente tem que aprender a conviver com a tragédia climática que a gente tem. Quer dizer, tem países que têm furacão, tem países que têm remoto, o Brasil vai ter essas tempestades tropicais cada vez mais frequentes, cada vez piores, em função do aquecimento global e a gente tem que aprender a conviver com isso. Pela primeira vez, eu vejo o Semadem se antecipou, deu alerta, as autoridades tomaram uma série de medidas corretas, como suspender a aula dos alunos, ponto facultativo, pedir para as empresas deixarem as pessoas em casa, tudo foi avisado, bastante informado pela imprensa, com antecedência. Isso é fundamental, isso é fundamental para você criar um plano de emergência, não é um plano de gestão de risco, é um plano de emergência que é o pós-evento. Ou seja, dado que aconteceu um problema, que é uma temporal dessa magnitude, o que que nós vamos fazer? Então, eu tenho lá defesa civil distribuída, eu tenho as pessoas em casa, eventos cancelados e por aí vai. Então, isso é um plano de emergência, porque a gestão de risco seria antes, o que que eu faço para isso não acontecer? Por exemplo, na região serrana, é sempre uma tragédia lá. Nossa terra, né? Nossa terra, querida, né? Quer dizer, eu não sou nascida lá, mas tive sítio lá, tive casa há muito tempo. Esse, o que que a gente, quando você fala de gerenciamento de risco, o que que a gente pode fazer em relação à região serrana que sempre sofre tanto? Você tem, você tem três, e aí serve o Brasil todo, tá? De agora em diante, a gente vai conviver com os extremos climáticos. E aí eu estou falando de zonas de calor muito grande, pessoas passando muito mal, com cidade muito quente, muito abafada e tal, e eu tenho essas tempestades cada vez piores. Então, as pessoas que vivem em áreas de risco, elas têm que saber lidar com essas situações. Olha, aqui é muito quente, então, beber muita água, rever a parte elétrica da sua casa, evitar plantas muito secas próximo à sua casa, que elas podem pegar fogo e incendiar à sua casa, porque vai na zona de calor. Nunca tinha pensado. Então, cara que mora numa área rural e tem muitas plantas secas em volta, como, por exemplo, a Califórnia. A Califórnia tem tido incêndios absurdos, muito maiores do que tinha historicamente. E aqui no Rio de Janeiro, região serrana e tal, esses temporais que inundam a cidade, que caem barreiras, etc. Então, você vive numa área de risco, o ideal é você se deslocar. Infelizmente, é fácil falar, não é fácil fazer, porque as pessoas... Mas eu acho que é uma saída. Teria que ter uma política urbanista que perpassa, quer dizer, uma política de Estado, não de governo, que perpassa vários governos de habitação, para tirar as pessoas de proximidade com o Rio, de montanhas, que podem deslizar, ribanceiras, etc. Tirar essas pessoas daí e colocar em lugares seguros. Por exemplo, a Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Você está falando do Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belfort Roxo. É Baixada. A geografia diz que a água vai toda correr para ali, aquilo ali vai alagar, vai inundar. E isso vai ser cada vez pior. Então, ou eu elevo aquela situação com movimentos de engenharia, ou eu tiro essas pessoas dali, que é impossível. Você tirar quatro cidades, quatro municípios do Grande Rio, vai deslocar para onde? É impossível. Então, algo tem que ser feito, como mais drenagem dos rios. A população também não jogaria... A população, isso quer falar, a consciência da população, tem que estar consciente. Ajudar a não jogar risco nos rios, etc. E você saber, bom, aqui alaga... Mesmo em bueiro até, as pessoas que jogam na rua, tem gente que ainda joga nisso na rua, meu Deus do céu, dentro de bueiro. Então, eu tenho coisas para serem feitas pelo Estado, pelas empresas e pela população. Pela população, você mora em uma área de risco, tente sair daí, tente ir para uma área segura. Não é possível, não é possível. Então, a sua área é o quê? Alagável? É alagável. Então, você tem que ter em casa objetos para botar a sua geladeira mais alta, botar o seu sofá mais alto. Palete, assim, de repente. Palete, para você conseguir... O Semadem avisou que vai encher, que vai... Semadem, vamos dizer para todo mundo que está em casa. Semadem? É o Centro de Monitoramento dos Desastres Ambientais. Ambientais. Criado no governo lá da Dilma, lá atrás, quando a gente teve a tragédia da região serrana em 2011, né? Que a gente precisa ter uma coordenação. A gente, inclusive, recebe pela... Desculpa interromper, perdão. Aquele é do Alerta Rio. Defesa Civil. Da Defesa Civil do Rio de Janeiro, que também é muito... É só Rio de Janeiro? Isso, que é muito bom. Não, todos os Estados têm os seus. Ah, tá. Pelo menos... Nem sei se todos, mas a maioria deveriam ter. E você é avisado e tudo mais. Então, enfim, as pessoas que moram nessas áreas, elas têm que ter... Sacos plásticos para colocar seus documentos. Ah, isso é uma coisa. Você sabe que você não vai estocar alimento perecível, estocar água, ter uma mochilinha em casa com água, seus remédios, as suas coisas. Por exemplo, preciso sair de casa, tocou a sirene, eu preciso ir para a área de isso. Deixa as mochilas prontas da sua família com água, com alguma alimentação, principalmente para a criança, que não seja perecível, e com seus remédios, seus documentos, para se precisar sair, você ter pronto para sair lanterna. Mas essa sirene é no dia e na hora, né? O bicho pegou. Exatamente. Mas já dá para com três dias começar... Você está se preparando. Se você puder ir para a casa de um parente, melhor ainda. Mas se você não tem para onde ir e você mora na área de risco, respeita a sirene. A sirene é importante cobrar do seu vereador, do seu político próximo, que aquilo ali funcione, que a defesa civil funcione, que a sirene funcione. Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu moro em Petrópolis, morei em Petrópolis a vida inteira, e eu lembro que as comunidades usavam o pluviômetro, que elas próprias faziam. Sim. E aí, uma garrafinha com água, com garrafa PET. É. E já sabiam que se a garrafa subisse, não detendiam, elas tinham que sair. Isso, durante um período, funcionou. Aí, depois, veio a verticalização dessa informação. Minha irmã me falou sobre isso outro dia, que aí, quando vem pelo celular, a pessoa deixou de monitorar. E, deixando de se monitorar, deixou de se implicar também, porque vê, assim, chuva forte, aí a chuva não vem. Aí vem a segunda, chuva forte. Acaba não dando muita bola, não acredita, né? Está coberta de razão, porque esse é o maior problema que a gente tem, que é o seguinte. Quando você tem um plano de emergência, o que é um plano de emergência? Você está com isso planejado. Eu vou para a igreja tal, eu vou para a pátria, para a escola tal. Eu vou para a escola tal, é ali que é o abrigo. Todas as pessoas já sabem, etc. Isso tem que ser treinado ano, no mínimo, uma vez por ano, com toda a comunidade. Um. Dois. Tem que ter o que se chama de núcleo descentralizado de defesa civil. Isso não é nenhuma novidade, tem que se criar nada. Está na lei. Lá na década de 70, quando nasceu o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ou o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a legislação que se criou a esses órgãos previa no DEC, que é Núcleo Decentralizado de Defesa Civil. O que quer dizer isso? Porque é óbvio que a gente viu uma ambulância em Espírito Santo agora, esse final de semana, boiando do SAMU, porque não chegava no lugar, porque a água arrastou a ambulância. Então, o bombeiro, ele não vai estar onipresente em todos os lugares numa grande tragédia. Ele não consegue. Então, por isso o Núcleo Decentralizado. Quer dizer, aquela comunidade tem gente treinada com maca, com máscara, com remédio, com coisa. Prepara, porque a defesa civil já foi lá, em tempos bons, treinou as pessoas de primeiros socorros, de como cuidar de uma perna quebrada, de uma coisa, até que acalme a situação e a defesa civil consiga chegar. Agora, isso é uma coisa que a população tem que pedir, exigir, né? Exigir e treinamento anual, renovando, fiscalizar. Lembrando, de novo, lembrando que isso é um paliativo. Isso não é o ideal, isso não pode virar norma, até que consiga se resolver ou com engenharia ou com a remoção das pessoas para uma área segura. E a gente tem muita, né, Gustavo? Eu fico pensando assim, a gente tem tanta tecnologia, tem inteligência artificial, de que maneira tudo isso, essa tecnologia, essa inteligência artificial pode ajudar esse monitoramento de riscos? Olha, a tecnologia, e aí eu vou falar o seguinte, vamos lá, meteorologia. Meteorologia, inclusive um brasileiro, junto com um americano, acabou de criar um modelo matemático que foi aceito pela NASA como um dos melhores do mundo e a NASA está adotando como forma de calcular, de prever qual vai ser a metrologia, o clima nos próximos dias, meses, etc., global. Existe um modelo europeu e existe um modelo americano que é gratuito, que é do NOA, que é um órgão do governo americano que monitora água, meio ambiente, etc., e tem o europeu que é pago, o Brasil assina isso e recebe. Então, o cruzamento dos dois, o Semadem conseguiu, opa, os dois estão batendo, dizendo que vai ter esse temporal no Rio de Janeiro, mas aproximadamente 500 milímetros em 48 horas, vamos dar um alerta. Então, esses modelos, o Brasil precisa investir mais nisso. Com certeza. Muito. Com certeza. E investir mais nisso significa investir em mais satélite, investir em treinamento de pessoal e investir também em computadores. Por que o computador? Porque como é que você faz esse sistema? Com termodinâmica e cálculo de fluidos, que é o seguinte, é um negócio complicado, porque você, é vento, é temperatura em diferentes altitudes, é radiação solar, é temperatura do oceano, tudo isso influencia, tem milhões de variáveis que influenciam no clima. Então, eu preciso de um mega computador para fazer milhões de cálculos em pouco tempo. Hoje, e aí tem as escalas, quanto mais potente o computador, porque é um mesh, chama mesh em linguagem de máquina, que é um cubo, é um cubo. Quanto menor for esse cubo, mais perfeita a precisão de eu dizer, na sua cidade que vai chover, no seu bairro que vai chover. Hoje, o melhor que tem é 3 quilômetros. Mas a gente tem cálculos com 12 quilômetros, com 24 quilômetros, que fica, não fica tão perfeito de eu acertar em que região que vai cair aquele temporal. Quando eu tiver mais computadores, mais pessoal treinado, mais satélites, eu consigo encolher isso. Hoje, a tecnologia chega a 3 quilômetros de precisão em 2 horas. Perdão, perdão, 2 dias. Com 2 dias de antecedência, 3 quilômetros, não é 2 horas, 2 dias. 3 quilômetros. Isso é perfeito. E o Brasil precisa investir nisso. Pouca gente tem essa tecnologia. Porque você vai diminuir esses quadrantes e dizer, vai chover em Milópolis. Você não vai chover região metropolitana, não. Vai chover em Milópolis. Em Milópolis. 500 milímetros. Detalhe, de novo, eu não vou acertar que é 500 milímetros. Eu vou dizer, probabilidade de 90% ser acima de 500 milímetros, que é tragédia. Que já é o suficiente para... Vamos se preparar. Não, e Gustavo, a gente tem que se preparar porque, assim, eu queria te perguntar, já meio que desconfiando da resposta, mas, assim, essas grandes tempestades, os aumentos de temperatura são coisas que tendem a aumentar cada vez mais, né? Infelizmente, sim. A gente recentemente chegou a... Não me lembro, acho que é 400 ppm, que é parte por milhão. Ou seja, 4% do ar atmosférico que a gente tem no planeta está com gás carbônico, que é um doce, e isso é recorde, isso é 400 ppm. A gente tem gás carbônico crescendo e metano crescendo na atmosfera. Essas duas coisas, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, que vem, 80% deles de Estados Unidos e China, queimando carvão para a energia. Então, enquanto o planeta encontrar soluções alternativas para energias alternativas e que substituir, porque mesmo que a gente troque tudo por eólica, tudo por eólica, não dá. Então, tem que ter algum apoio econômico para dizer, olha, se você não queimar tanto carvão, o mundo vai te dar dinheiro, China, por favor, não faça isso. A gente vai continuar comprando os seus produtos. Porque eles já declararam que vão até a última gota do petróleo, né? Porque precisam, porque esses países... Aí chega o lado de dizer... A China chega, por exemplo, uma Alemanha da vida para os Estados Unidos da vida. Você queimou tudo, você agora está rico e eu preciso aqui, que tem gente morrendo de fome, por que eu não posso? Então, é um debate complexo, denso, tanto é que todas as cópias que tem desde 92 para cá, o carbono só faz crescer. Sim, sim, sim. A gente não está tendo sucesso. A gente tem que sentar à mesa e dizer, olha, tudo bem, eu estou errado, eu errei lá no passado, mas vamos encontrar uma solução, porque senão a gente vai se matar. Claro. Gustavo, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria até aproveitar agora, gente, deixar aqui todo o meu carinho, meus sentimentos mais profundos e sinceros às famílias que perderam seus entes queridos, seus colegas, seus parentes, enfim, seus amigos, parceiros. Receba o meu abraço e minha total solidariedade, tá? Um beijo muito grande. Agora, senhora querida, minha amiga Andréia Pachá, um passarinho verde me contou aqui que tem livro novo na área, garota. Na verdade, o livro novo que eu coordenei, que é um livro da Vilma. Já não é tão novo, mas eu quero que você fale dele. Sim, sim. Porque a gente se encontrou quando eu lancei meu último livro de crônicas, que foi O Velhos São Os Outros. Eu amo, gente. Os velhos são os outros, né? Os velhos são os outros. Eu vou montar um espetáculo com esse livro, hein? Eu quero montar um espetáculo. Milton, Velhos São Os Outros. Os outros. Eu, hein? Velha vovozinha. E aí, depois desse livro, eu escrevi um livro com a Vilma Piedade, que chama Sobre Feminismos, que são conversas que nós montamos esse livro durante a pandemia e falamos do feminismo, do envelhecimento, da questão racial. E aí, Vilma teve uma ideia de publicar um livro só com textos de mulheres do século passado. Que maravilha, gente. E é uma colcha de retalhos, é um livro lindo, porque não tinha nenhum formato. Ela convidou, assim, mais de 80% das autoras desse livro são mulheres negras e não tinha uma forma. Podia ser um conto, uma crônica, uma poesia. E acabou revelando um sentimento e uma identidade que irmana às mulheres que nasceram no século passado e que perplexas assistem esse fim do mundo acontecendo aí, meio que sem saber muito bem como lidar com isso. E a gente acha, se vai na livraria, já está com a editora? Na livraria, Máquina dos Livros. Máquina dos Livros. E foi, assim, muito louco, né, Cissa? Porque a gente tinha pensado em vir aqui hoje, falar sobre uma pauta de direito das famílias, que era uma pauta de alienação parental. A Leila até já me convocou para um outro momento. Então, você vai ter que voltar aqui para falar de alienação parental, porque ela vinha... Desculpa, gente, eu vou explicar. A gente convidou a Andréia Pachá para vir aqui falar sobre alienação parental, porque ela é juíza de família e ela é de sucessão, tudo isso. Só que com essa história toda, com essa barbárie que a gente passou ontem com Marielle, a Andréia continuou querendo vir para se colocar e te agradeço imensamente por sua participação é fundamental. Mas eu quero que você volte para a gente falar sobre alienação parental, que é um assunto muito importante. Mas, assim, falando sobre essa produção desses livros, é curioso a gente falar sobre isso nesse dia, né? Sim. Porque nós estamos aqui desde o começo do programa falando de justiça, do desejo de justiça. Aí vem o Gustavo aqui e traz essa tragédia, que é esse fim do mundo iminente, essas catástrofes. E o material com que eu trabalho e que eu trabalhei nesses livros são muito delicados, porque com tudo isso acontecendo, com todo esse caos acontecendo no Rio, com toda essa demanda pela funcionalidade melhor da macro política no mundo, a gente existe do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. E esse é o meu espaço de observação. Então, aqueles casais, aquelas famílias se desfazendo, os filhos, o impacto do amor e do desamor na vida das pessoas, é que me levaram a construir aquelas histórias. De alguma forma, a gente está falando do mesmo mundo, né? A gente está falando do mundo que precisa funcionar para acolher essa nossa tragédia cotidiana, que é essa tragédia do amor e do desamor. Como essas mulheres do livro se colocam enxergando esse caos da atualidade? Sabe que tem uma coisa curiosa nesse livro? A Vilma é uma pessoa incrível, você podia convidá-la para vir aqui qualquer dia, que ela é uma mulher fantástica. Boa, Vilma. A Vilma Piedade, ela criou um conceito que é dororidade, que é a sororidade das mulheres negras. Dororidade. Dororidade. Que ela diz que o feminismo negro, além de todas as características do feminismo, ainda conta com um componente que dá mais densidade a essa dor, que irmana essas mulheres, então é a dororidade. E a Vilma que escreveu sobre o feminismo e que organizou esse das mulheres do século passado. E nesse livro, o que apareceu, eu faço a apresentação, escrevo o prefácio desse livro, e o que aparece nesse livro é a linguagem do afeto e do humor, que é uma linguagem que tem feito muita falta na nossa comunicação. A gente fala aqui das polarizações, das fake news, das atrocidades com que nós temos que lidar com essa linguagem tão cruel, tão devastadora. E o que se percebe é que a linguagem do afeto e a linguagem do humor é uma linguagem que é muito feminina. As mulheres se apropriam dessa linguagem e sabem falar essa linguagem. Então, é uma linguagem do acolhimento, do cuidado e que é transformadora. Você vê histórias, tem histórias fantásticas, tem histórias de mãe solo, tem histórias de casais de lésbicas que lutaram para conseguir sobreviver ao preconceito do ambiente em que elas viviam. Tem poesias, assim, super sensíveis. E tem as tragédias que irmanam muitas dessas mulheres que se percebem sozinhas, envelhecendo sozinhas, sem suporte familiar e não tendo direito a envelhecer porque precisam cuidar. Porque são as mulheres que têm criado essa rede de apoio dos filhos, do ex-marido, às Que não poderiam cuidar da sua própria velhice porque ainda tem que continuar a direitos. Exatamente. Então, a gente vive hoje um fenômeno que é inédito, que pela primeira vez na história da humanidade, nós temos cinco gerações coexistindo. Nós hoje convivemos com centenários, né? Isso era uma coisa impensável. Eu nunca tinha pensado nisso. São cinco, são cinco. São cinco gerações coexistindo simultaneamente. E aí, aquele lugar da mulher que era, que chamava, né, mulher, que é o lugar do sanduíche que tem que cuidar de filho, tem que cuidar de pais, que acontecia por volta dos 30 anos, hoje se deslocou. Você hoje tem mulheres com 70 anos. Sim. Com pais vivos precisando de cuidados, com filhos desfazendo relacionamentos e querendo voltar para casa. Voltar a morar com a moranha. É, 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 não quer. E aí tem uma derrota. O amor dos seus netos juntos. E os netos juntos, é verdade. São sustentados muitas vezes por uma pensão previdenciária só. Então, é um mundo que é tão caótico e tão turbulento quanto essas grandes questões e que aparecem pouco, porque ficam aparecendo tragédias domésticas, conflitos domésticos, mas que movimentam, né? Nossa, André, você é um massa. É bom ouvir o André falar, né? Você vai voltar. Essa das cinco gerações. Essa das cinco gerações, eu não sabia. Pois é. Eu devo estar na terça. Ai. A gente raramente encontra famílias com quatro, né? É, mas tem. Nossa. Quanto centenário? Você vai conhecer um centenário, gente. Tem sim, tem sim. É. E elas colocam na internet. Andréia, você vai voltar, hein? Para falar sobre o assunto. Elas colocam na internet a fotinha da avó, da mãe, da filha, do meu. Mas é muito bonito também. Tem um lado também que é muito bonito também. Cinco gerações. Gente, a gente vai para o intervalo rapidinho. E manda sua mensagem, fica no próximo bloco. É interatividade, que eu adoro. Beijo. Mua. Boa tarde. Vamos ver agora um dos destaques da Agência Brasil. Chega a 19, o número de mortes no Espírito Santo devido às fortes chuvas. Hoje, foram confirmados mais dois óbitos no município de Mimoso do Sul. Pelo menos outras seis pessoas continuam desaparecidas no Estado. A estimativa é que haja mais de 7 mil desalojados e 411 desabrigados. Desde sábado, foi decretada situação de emergência em 13 municípios. Já no Rio de Janeiro, oito pessoas morreram em decorrência dos recentes temporais. Para ver essa e outras notícias, acesse agenciabrasil.abc.com.br. E acompanhe também os jornais da TV Brasil, de segunda a sexta, à uma da tarde e às sete da noite. O TV acaba com a autoestima de qualquer pessoa que é correta. E depois que eu conheci o Desenrola, consegui renegociar minhas dívidas. 90% de desconto é surreal. Você também consegue parcelar. Agora, consigo entrar em qualquer estabelecimento de cabeça erguida. E você, está esperando o quê? Com o Desenrola Brasil, o Edson e milhões de brasileiros já renegociaram suas dívidas com muitas facilidades. Acesse desenrola.gov.br e aproveite. E tudo que eu faço hoje é pensando no amanhã dos meus filhos. Brasil, união e reconstrução. Cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Bem-vindos à nossa TV Brasil. Segunda-feira, o estádio já começa no aquecimento para o amistoso entre Brasil e Espanha. E ainda os gols que movimentaram o brasileirão feminino. Chega mais, estádio é seis e meia da noite aqui na TV Brasil. E a gente está de volta na hora que eu mais... Hora que eu mais gosto, não. Mas um dos momentos que eu adoro nesse programa, que é a interatividade, as mensagens de vocês. Porque esse programa é feito para vocês. Vamos olhar? Deixa eu ver aqui. Olha lá, gente. A Yolanda. Sou a Yolanda, moro aqui no Rio e sou afilhada do Marcelo e filha da Yolanda, a Tônia. Yolanda, a melhor diretora. Tenho 12 anos e adoro o programa. Yolanda! Eu te conheço desde que você estava na barriga da sua mãe e eu sou amiga do seu vô. Olha lá. Está vendo as gerações aí? Rosane Ribeiro, do Rio de Janeiro. Programa de hoje mais que especial. Ver o Freixo e a André Pachá na mesma bancada é bom demais. Parabéns ao programa, viu? Obrigada, Rosane. Obrigada, Rosane. Olha a próxima. Antônio. Marcelo Freixo traz luz aos seis anos e dez dias do assassinato de Marielle. Uma mulher, uma luta, um farol, um legado. Obrigada, TV Brasil. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada. Essa imagem dela como farol é belíssima, mas é mesmo, né? Marielle, um farol. Um farol. A Juliana Guimarães. O Rio precisa urgentemente de políticas sérias de enfrentamento, tanto na área de segurança pública como na questão social barra habitacional. Parabéns ao Sem Censura por trazer na pauta do programa questões tão relevantes para a nossa sociedade. Obrigada, Juliana. Muito obrigada, viu? Maria Tereza Werneck, do Rio de Janeiro. Excelente a participação do Marcelo Freixo, pessoa mais habilitada a falar de milícia no Rio de Janeiro. Tema dramático da cidade. Parabéns, Sem Censura. Obrigada, Maria Tereza. Muito obrigada pela sua participação. O João Felipe Toledo. O debate de hoje está riquíssimo com a sensacional André Pachá, o grande Marcelo Freixo e Fernanda Chaves para falar sobre o desfecho do caso Marielle. E ainda tem o Milton Cunha e o economista Gustavo Cunha Melo. Parabéns, equipe. Muito obrigada. Os Cunhas agradecem. Milton, a gente não falou de você. Como é que você reagiu ontem quando você viu a notícia? É uma pororoca, né? Você, o marido mandou os textos, estão resolvendo o caso, mas fui lá para ver a TV, né? Primeiro, eu sou apaixonado pela figura dela. Sempre que ela surge, eu acho lindíssima. É um farol mesmo, né? E cheia de flores e o povo já pinta de uma belezura. Acho a luta e aquela cena final, o videozinho, ela dando aquela última palestra antes de pegar o carro. Aquilo ali me emociona muito porque eu vejo as companheiras de luta dela e o nojo do bolo doido que vai se formando e que dá uma desesperança. A gente fica arrasado na frente da televisão dizendo, não tem jeito e você, corretíssima, diz, não, vamos reconstruir as instituições, vamos dar força. Amada, a tua tarefa é em glória, né? De nos convencer de que há a luz no fim do túnel. A nossa tarefa, né? A nossa. Eu acho que não tem nada mais devastador do que a gente perder a esperança. Por mais árido que seja, por mais difícil que seja, eu acho que se alguém nos convence de que não dá para ter esperança, a gente perdeu. A gente perdeu, pode crer. Então, a gente precisa insistir nisso porque nesse momento, nós que já vivemos um pouco mais, somos referência. A gente tem uma garotada chegando, a gente não pode acenar para essa garotada com essa bandeira da desesperança, não. Eu acho que tem que aprender a reduzir os danos, tem que enxergar a realidade, porque não dá para brincar de poliana, porque não é bonito o que a gente está vendo. Mas é importante olhar para o fantasma de frente. Eu acho que quando a gente olha para o fantasma de frente, ele se redimensiona. Não tem nada pior do que o medo que não tem cara. Cissa, só uma última coisa. A mãezinha dela. A mãezinha dela falando e depois na missa. Na missa é... Horrível. É. Vamos lá. Jorge Barata, de Ipanema, Rio de Janeiro. Parabéns, Cissa. Cada programa supera o anterior. Infelizmente, cada um de nós temos uma história triste para contar. E é muito importante o debate sobre segurança no estado do Rio de Janeiro. Parabéns mais uma vez por essa contribuição de esclarecimento para a opinião pública. Muito obrigada, Jorge Barata. Muito obrigada. Tem mais uma. Selva Boiron, de Niterói, Rio de Janeiro. Doutora Andréa Pachá e seus posts cirúrgicos nas redes resumem o papel da justiça para todos nós. E, professor Freixo, Niterói tem saudades suas. Você posta bastante, não é, Pachá? Eu posto bastante. Você gosta, não é? É um exercício de sanidade, porque eu fico o tempo todo pensando, será que vale a pena? Porque é um ambiente tão esquisito o ambiente da rede, não é um lugar que o debate floresça. Mas eu uso as redes há muitos anos e eu tenho conseguido preservar ali um espaço da racionalidade. Eu acho que nesse sentido isso me ajuda, sabe? Tentar sintetizar, tentar acenar com algumas inquietações e tentar falar em português, claro, qual é a função institucional do poder que eu ocupo no judiciário, de que forma eu penso. Porque a Andréa tem uma coisa que ela faz, o juridiquês, até essa palavra é difícil, né? O juridiquês, fica muito fácil para a gente, a gente assimila muito bem esses termos mais... Eu tenho uma trajetória que mistura isso, eu sou do direito, sou magistrada há 30 anos, mas fui do teatro, fui do cinema, então eu acho que esses saberes são saberes humanos que precisam andar juntos, é bom a gente conseguir usar esse espaço... Não, muito legal, adoro. Para a sua unidade, né? Adoro. Tem mais interatividade, gente, por favor. Lucas Assis, de Belo Horizonte. Marielle representava tantos que não tiveram voz. Ela lutou por eles, morreu por lutar, ela é eterna, jamais será esquecida. Justiça seja feita, que fique o exemplo. Crime nenhum fica sem solução. Um abraço a todos. PS, Milton, esse look está um escandaló. Ah, merci beaucoup. E o colar, gente? Vocês repararam? Nas pérolas douradas? É preciso um pouco de cor, luz e esperança. É, Gustavo também, né? Gustavo, você também acha, né? Eu acho, eu queria só fechar dizendo que o aquecimento global não chegou no tipping point. Ou seja, a gente não está em algo irreversível. Se a humanidade sentar, conversar, entender, tem soluções e a gente consegue voltar a salvar o planeta, vamos dizer assim. E estamos longe de ter uma catástrofe. Agora, os eventos dos extremos climáticos, os próximos 10, 15, 20 anos, vão permanecer aí. O Brasil tem que aprender a viver com eles, sim. Porém, se o planeta sentar e negociar essa redução de emissão de hidrocarboneto, de queima, de combustível fóssil, a gente, em 30 anos, resolve o problema. Ah, olha isso. Isso eu gostei. E os dois concordam que passa pela humanidade conversando racionalmente, né? É. Sem extremismos. Obrigada, Gustavo. Sem extremismos. Sem extremismos, exatamente. A Vera Araújo. Admiro muito a juíza Andréa Pachá. Feliz com a presença dela no Sem Censura. Obrigada, Vera. Viu, querida? Tem mais aqui a nossa mais uma. Vamos lá. O Pedro Augusto Vicente. O legado de Marielle Franco é para sempre, porque representa a luta por direitos e democracia e a mesma luta é todo dia, juntos por direitos e liberdade. Abraços ao Marcelo Freixo. Ai, gente. Ai, muito obrigada. Vocês estão tão obrigados por essa boa notícia no final agora, Gustavo. Eu já estava... Gente... Cícero, nunca participei de uma bancada tão magrinha. É. Andréia, a vida não é justa, né? Não é justa. Não é justa. Esse é um livro que a Andréa Pachá escreveu, que virou uma série maravilhosa, Segredos de Justiça, pela TV Globo, maravilhosa. E você promete que você vai voltar? Quando você quiser. Gustavo já é da casa também, volta sempre, né? Falar dos nossos riscos. Miltinho, I love you. Te amo. Lindo, meu amor. Verde bandeira. Eu estou de esperança. Hoje eu vim de esperança. Eu sempre acho que esse programa passa muito rápido, gente. Essa hora é muito ruim quando acaba, mas por hoje é só. Obrigada por prestigiar o Sem Censura. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário, 4 da tarde. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência. Muitos beijos e muita luz para você. Beijo. Mua! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri